Hey guys, I'm back! E nesse vídeo eu vou jogar do pior jogo de Ben 10, o melhor desenho já feito pela Cartoon Network, até o melhor. No último vídeo desse quadro, nós jogamos do pior ao melhor dos jogos de Sonic, e anteriormente de Dragon Ball e One Piece também. E como recentemente Ben 10 voltou com o seu hype, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Então se você tiver alguma outra ideia de algum jogo que eu possa trazer, como jogos de Naruto, Crash, Highman ou até mesmo World of War, comenta aí que com certeza eu trago aqui pro canal. Bom, só pra contextualizar, eu irei jogar o jogo de Ben 10 com a pior nota do site Metacritic, que é um site que utiliza notas dos críticos para os jogos, e jogar até chegar na melhor, no caso, o jogo que tiver a melhor nota do site. Eu vou jogar a primeira missão do jogo e ver se ele realmente é tão bom ou ruim assim como o site diz. Mas infelizmente alguns jogos vão ficar de fora nessa lista, como Ben 10, Power Trip ou outros jogos de celular, por exemplo. Isso acontece porque o site não possui notas pra esses jogos, então infelizmente eles vão ficar de fora. Mas enfim, já comentei qual que é o seu jogo favorito de Ben 10, que com certeza eu vou estar lendo. E bom, só pra aproveitar a sua atenção, eu fiz um canal onde eu vou fazer lives por lá, já que a Twitch está deixando muito a desejar. E nesse canal eu vou zerar muitos jogos com vocês. Mas enfim, já deixa o like e se inscreve que eu te garanto que esse canal é de qualidade, pode confiar. Então sem mais enrolação, vambora. O primeiro jogo dessa lista com uma nota de 33 no Metacritic é o Ben 10 Omni vs 2. Pra ser bem sincero, todos os jogos dessa lista estão com uma nota muito abaixo, porque eles realmente são, tá ligado? Mas enfim, vamos jogar essa jossa logo de uma vez. Bom, a gente já tá aqui no Ben 10 Omni vs 2. Cara, tipo assim, vou ser bem sincero que eu tentei jogar isso daqui de primeira. Só que, infelizmente, a gravação deu pau. Tipo assim, o montão de jogo que eu já tinha jogado resetou tudo do zero, tá ligado? Na gravação, nada funcionou. Mas enfim, a gente vai jogar aqui. Literalmente vocês vão ver o pior jogo de todos, tá ligado? Porque é literalmente o Subway Surfers de Ben 10. Eu já joguei isso daqui no Xbox 360 há uns dois anos atrás. Mas enfim, mano, é bem ruim, tá? É bem ruim. Mas enfim, tá aqui, Ben 10 Omni vs 2. É essa coisa daqui. E é isso daí, cara. É esse menu aí, essa lindeza. Mas enfim, vambora. Vamos dar um new game aqui. Vou colocar no normal, porque tanto faz a vida, tá ligado? Ali, ó, já tinha começado a fazer a primeira missão, mas a gravação tinha dado problema. Mas vamos jogar isso daqui. Mas cara, tipo assim, é bem ruim, tá? Eu vou ser bem sincero, é muito ruim mesmo. Mas enfim, resumindo, o Ben 10, ele foi preso. E o Azumut, ele foi lá salvar o Ben. Aí o Ben acabou saindo. E é isso daí, mas pega a visão. Isso daqui você vai praticamente correr atrás do vilão principal, que aparentemente é esse sapo aí, esquisito. Tá, coleta as energias. E a gente vai virando os aliens pra tentar impedir desse bicho, né, ficar fugindo. E é isso, igual os Subway Surfers. A gente é o policial, praticamente. Tá, os botões aqui, eles... Eita, porra, sai da direção. Os botões aqui sempre mudam de direção. Já comecei bem, né, eu tinha saído dali. Aí cada alien, ele vai poder fazer alguma coisa. Igual o Quatro Braços, ele quebrou ali. E vai quebrar aqui de novo. E outros aliens, tipo assim, vão poder fazer outras coisas também. Igual, por exemplo, acho que eu vou mudar agora. É, vou mudar pra... Deixa eu ver. É, pra esse bichinho pequenininho aqui. Que ele é mais rápido. E pula. Eu esqueci o nome dele, velho. É o Grelin, mano. Mas enfim, a gente quase pega o personagem aqui. Mas o jogo nos obriga a trocar pro fogo o fato. É, no blocks. E ele ataca as coisas. Só que ele é lento pra caramba. Então, tipo assim, de que que adianta, tá ligado? Aí agora a gente luta contra ele. E é isso, aí tipo, você... Cada sessão você vira um Subway Surfers novo. E enfrenta os bonecos. Mas tipo assim, o jogo é divertido, tá ligado? A gameplay em si é muito divertida. Porque lembra o Ben 10 Protected of Earth. Protected of Earth, sei lá como é que eu falo. Mas enfim, é isso daí. Vamos morrar. Aí, ó. Pronto. Mas enfim, a lore do jogo, eu acho que o relógio deu problema. E o Ben tá tendo que escapar. E ele tá se transformando em um montão de aliens que ele não quer. É isso daí. Poxa, eu cliquei o bolinho ali que aconteceu com o melhor. Meu Deus. Pega. Aí. Ele faz o mesmo poder, se eu não me engano. Ah, voltei ao normal. Que isso, cara? Se eu me engano, o XR... Eu morri. Eu tomei dois tapos, eu morri. Que isso, cara? Ah, cara. Eu morri, mano. Tipo assim, achei paia. Já que eu coloquei no normal, hein? Se fosse uma criança, tipo assim. Igual o Will, com dois neurônios. Aí é complicar as coisas. Meu Deus do céu, tá. O Grav Attack, que tipo assim, todo mundo concorda que ele é o melhor alien do Omniverse. Tipo assim, o Grav Attack é muito foda. O design, os poderes. Mano, o poder de... Literalmente... Aí, ó. Poderzinho do... Ai, caramba. Vai matar. Aí, ó. Fogo Fato. Tá, vamos matar esse... Meu Deus, o Fogo Fato é fraco, hein, porra? Cara, podia ter aquele combo do Ben 10 Protection of Earth. Que é muito forte. Tá, tipo o... Qual que é o nome do boneco lá? Arraia Jato, só que muito mais paia. É o último, né, meu querido? Por favor, que seja o último. Aí, eu acho que é o último. A gente coleta essas coisinhas aqui pra voltar o Omnitrix ao normal, tá ligado? É praticamente a mesma lore do Ben 10 Protection of Earth. Mas é isso aí, ó. Ben 10 Protection of Earth. O Omniverse 2. E é isso daí. Enfim, level completo. Esse daqui é o jogo, praticamente. Pra vocês verem, ele é bem paia. Você parece que a gente vai fazer isso aí muitas e muitas vezes. Mas, enfim. Vamos pro próximo jogo, que com certeza tem coisas melhores do que essa. O segundo jogo dessa lista aqui é o Ben 10. Aquele reboot, tá ligado? Ele tá com uma nota de 41 no Metacritic. Que tá bem abaixo. Mas não sei se ele realmente tá ruim assim. Até porque eu nunca joguei. Mas, enfim. Vambora. Tá, beleza. A gente já tá aqui no Ben 10. Só Ben 10, tá ligado? Se eu não me engano, esse jogo aqui de 2019. E é o jogo do reboot, tá ligado? Infelizmente, não tem o novo jogo do reboot. Que eu acho que é melhor, tá ligado? Eu sei que ele é de mundo aberto. Só disso que eu sei. Mas, enfim. Tá aí. Ben 10. E é isso daí, cara. Eu acho incrível como os caras misturaram tudo. E conseguiram fazer um desenho tão mediano, sabe? O desenho não é ruim. Ele é, pra ser bem sincero, um desenho muito bom pra uma criança, tá ligado? Mas, pô, pra gente que tá acostumado e tá com o Ben 10 pra ser uma coisa mais séria. É um desenho muito bobo. Tipo, até sem graça, pra ser sincero. Porque o Ben 10 original mesmo, de 2005, se eu não me engano. É muito bom, tá ligado? E é isso daí, cara. É aí o joguinho aí. Ó, que maravilha. Aqui tá ensinando a gente a jogar. E é isso daí. A gente coleta alguns orbs aí, pra gente ficar mais fodinha. O LT, a gente se transforma, é igual o GTA V. Tá, a gente tem aqui, ó. O Cipo Selvice, se eu não me engano. O Arraia Jato Fake. O Insectoid, sei lá. Fogo Fato, o XRL-8. Massa Cinzenta. Diamante. Que, tipo assim, é um dos melhores aliens do clássico. Bala de Canhão. O Ultra T, que por algum motivo aqui ele é roxo. E o Ameaça Aquática, né? Tem o Quatro Braços também e tanto faz. Mas, enfim, vamos virar o Vale de Canhão, como o jogo pediu. Tem mais coisa pra cá? Não, aparentemente não. Roubou a linha ao ataque do Ali. Só que da hora. Acho que é legal. Tá, beleza. Aí, tipo, ali embaixo tem onde a gente pode utilizar, tá ligado? Mas eu vou pular. Porque tanto faz. Mas, enfim. Olha isso daí, cara. Aí, tipo assim, é muito bobo, tá ligado? Uau, ele queimou o negócio. Ups. Mas, enfim, o desenho é um jogo muito bobo. Bota-Fé, então, é muito estranho. Não só o jogo, o desenho em si é bobo. Enfim, vamos julgar o desenho aqui, não. Vamos julgar o jogo. Jogar o jogo. Jogar o jogo. Enfim, vambora. Tá, ahn... Ele falou assim que tá há 3, 4 meses de viagem com eles. E o... Meu Deus, é um PNG. Os NPCs são PNGs. Aí é foda. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Ah, o Zombuzo. O Zombuzo tá falando que é divertido e tal. Ah, enfim, vamos pular essa coisa aqui. Tá, a gente já tá aqui. Deixa eu ver. O Bendeza, ele é fortinho. Tá, vamos pro moleque, ele é forte. Tá, vamos nos transformar no... No chama, porque ele é muito foda. É o melhor personagem de todos. E aparentemente, os personagens, eles não descarregam, tá ligado? O MnT que não descarrega. Se ele descarrega, eu não sei. Mas enfim, eu acho que ele tem aquela mesma coisa... Aquela mesma pira de, tipo, não descarregar o Alien e ser só jogar. Tá ligado? Tá, enfim... Eita, meu Deus. Eita, ó os Aliens aí. Pega. Aliens, sei lá. É o bichinho do Zombuzo. Que coisa estranha. Enfim, enfim, eu sou esquisito. Eu gosto de ficar pegando essas coisas ali. Até vai aparecer mais Aliens, se não me engano. Mas Aliens é foda. Mais personagens, hein. Cadê? Apareçam, apareçam. O que que é isso aqui? Era pra quebrar isso? Meu Deus, que tanto de bicho que surgiu aqui. Tá, clicou a bolinha. Eu só empurro eles? Ah, que bagulho paia, cara. Olha aí no canto. RT. Ó, que da hora, que da hora. Tá, usei uma Genkidama, tá? Isso aqui é da hora, meu. E é isso, matei os players. Não, mas é uma cutscene, cara. Tá, foi bem paia. Tá, o Ben 10 tá flutuando. Ele flutuou, eu tenho certeza que eu vi ele flutuando. Mas enfim, o Cell Shading é meio bizarro, tá ligado? Eu tô no PC com o gráfico no Ultra, no máximo que dá. E tipo, o Cell Shading ainda tá bugando, tá ligado? O braço da Gwen passando ali. A língua do Ben toda bugada. Mas enfim, vamos pular isso daqui. Eu não sei se é porque eu baixei o jogo na Steam Verde. Talvez possa ser, tá ligado? Porque eu não ia gastar um dinheiro com um jogo desse nem a pau. Mas, o jogo tá estranho. Pelo menos ele tá rodando bem, tá ligado? Enfim, vamos quebrar essas coisas aqui. Tô com 300 de bagulhete verde. O que é isso aqui? Boost? Ah, eu consigo upar os personagens, mas eu preciso de 600. Tô com 300. Entendi. Tá, eu tenho que ir quebrando essas coisas aqui então. Mas como eu não tenho nada, vamos só avançar mesmo, tá? O que é isso, Epson? Ah, o Epson ataca eles. Ó, beleza. É tipo o Batman, tá ligado? O Batman City, Knight. Que você ataca os caras quando eles querem te atacar. Vamos ver se aqui embaixo tem alguma coisa. A gente já tá quase nos 600, pô. Já tá quase chegando nos 500, na verdade. Aqui embaixo, tem o quê? Tem nada, é só que dá uma volta agora. Tipo assim, o meu relógio não descarrega. Eu tô no chama já faz umas 3 horas. Esses palhaços aqui. Meu Deus, ninguém morre nessa coisa. E é só ficar spamando o pulo dele aqui. Tipo assim, eu quase hit kill. Tá, aqui tem como quebrar. Tá, eu tenho 4 braços. Deixa eu ver. Tem como mudar de transformação, cara. Tá, isso aqui é legal, ó. Você pega o negócio, joga pra longe, tá? Vamos virar o chama de novo, que é o melhor personagem de todos. Depois eu testo os outros personagens. Enfim, o que que tem aqui atrás? Só isso aqui? Dá pra escalar isso aqui? Aparentemente dá pra escalar com algum personagem, porque a câmera ela mexe diferente. Mas como a gente não tem nenhum outro personagem, a gente só vai ficar nisso aqui mesmo. Aí já chegamos nos 600, ó. Vamos usar o ultimate aqui. Mas não tem muito o que fazer. Cara, que animação bobinha, tá ligado? Se alguém puder impedir... Ninguém consegue impedir meu especial. Matei todo mundo, olha isso. É meio broxante. Se não me engano... Velho, no Ben 10, tipo, esse reboot, tem o bagulho do Alien X, né? Que o Alien X, ele é o... Se eu não me engano, né? Me corrijam aí nos comentários. O Alien X, ele é o Ben, de outra dimensão. Ele perde o Vomax e a Gwen. Ou só o Vomax. Ou só a Gwen. Não sei. Ele fica birutinho da cabeça. Aí ele quer simplesmente, tipo... Matar todos os Bens e roubar os negócios, tá ligado? Aí... A lore do filme, o especial de TV, é os Bens derrotarem o Alien X. O que, né, tecnicamente é impossível. É um negócio que, sei lá, é fanservice, né? Com certeza é fanservice. Porque ninguém vai levar, tipo... Pô, um Alien X, tá ligado? É com um montão de Omnitrix a sério, derrotando um montão de Bens, versão dos Bens. Tipo, as versões não são realmente as que a gente vê no desenho, então são só universos alternativos. Tanto que o Ultimate e o Omnitrix lá é diferenciado, tá ligado? Então, sei lá. Tá, mas o jogo tá divertidinho. Tá intretível, entendeu? Dá pra... Dá pra fazer uma gameplay de fundo com isso daqui, tá ligado? Pô, a gente já conseguiu mil orbs, cara. Tá, beleza. Vambora. Ó, aparentemente quando a gente faz o parry, a gente ganha vida. Ou eu ganhei vida do nada ali. É, eu tô ganhando umas vidas aí. Só que, tipo assim, eu não tomei dano. Pelo menos eu não vi alguém tomando dano, tá ligado? Então, enfim, cadê os... Tem mais marginais pra eu matar, não? Cadê? Aqui, obviamente vai ter. Vamos usar a nossa Genkidama aqui. Que é, tipo assim, a coisa mais OP de todas. Depois a gente vai testar... Na verdade, eu vou trocar já aqui por 4 braços. Que é muito OP esse chama aqui, tá ligado? A gente já matou todo mundo. Eu não sei se é porque a minha Genkidama é muito forte. Ou o quê? Mas, enfim, 4 braços aqui. Bota que ele é lentão, né? Ou não? Acho que não, a velocidade de todos é a mesma coisa. Só que esse 4 braços é fake dói, viu? Puta merda. Eu sei que é um traço diferente, mas nossa senhora. O character designer desses personagens do reboot é muito esquisito, tá ligado? Tá, enfim, ó. Vamos... Opa! Tá, uma cutscene de novo. Ele tá falando com quem? Os zombosos do Nat... Tá, a gente vai lutar contra os zombosos? Deixa eu pular aqui. Não. Mas a gente vai lutar contra esses personagens aqui. Deixa eu ver. É literalmente só pular e fazer um negócio, tá ligado? Ô, bolinha. Faz o quê? Eu pego um cara e arremesso. Eu gasto especial pra pegar um cara e arremessar. Aí é foda, né, mano? Vou ter que virar o chama, mano. Esse 4 braços é muito fai. Aí o chama sempre foi o alien mais top de todos. O chama é o alien mais versátil, né? Sendo bem sincero. O chama é o alien mais versátil que existe. Ó, tem uma carta de sumu aqui. Da hora. Pelo menos a única coisa que eles conseguiram reciclar direito daqui, tá ligado? Mas enfim, vamos dar um boost aqui no chama. Fora assim. Sobrou mais 1080. Vamos gastar mais esses aqui também. A gente faz o quê? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Ó, a gente upou. Meu Deus, que tanto de bicho aqui. Enfim, é só eu pular e atacar. Ah, não. Só usar a Genk Dama, pô. Só usar a Genk Dama. Meu Deus, não matou todo mundo ainda. A Genk Dama... Aê, ó. Que isso, cara? Que Genk Dama inútil. Pô, se é pra ter uma cutscene do bagulho, pelo menos termina, tá ligado? Mas enfim. Ah lá, a gente lança três, matou o gordão? Não, ainda não. Cinco. A gente precisa de cinco golpes pra matar o gordão. Um chama. E tipo, a gente toma muito pouco dano. Tá, a gente virou massa cinzenta. Esse daqui é da hora. Só que ele tá um pouquinho grande, não tá não? Enfim, alien desbloqueado. Grey Matter. Massa cinzenta. Qual que é o poder dele? Mesma coisa do chama, ele lança um ataquezinho. É o quê? Um portal, esse aqui? Ó, junta todo mundo num portal, cara. Que da hora. Cara, esse aqui é massa, mano. Só ficar spamando. Acho que o... Um massa cinzenta, por incrível que pareça, é o melhor alien. Você junta todo mundo no mesmo bagulho e é isso aí. Só que ele é mais fraco. Ele é com certeza muito mais fraco que todos os outros. Tá, vamos usar a Ginkidama. E é isso, mano. Praticamente já matamos todo mundo já. Eu só tô caçando zumboso, cara. Meu Deus do céu. Tipo, que fase longa do caralho, pra ser bem sincero. Nossa senhora. Tá, se eu cair aqui, com certeza eu acho que eu vou morrer. O bagulho tá mandando eu vir pra cá. Tá, beleza. Ó, ó, ó. Toma, afastei todo mundo. Beleza. Vou meter o bala de canhão aqui agora, só de meme. Girada. Girada mestre. E é isso aí, acabou meu poder. Não, meu poder já retornou já. Calma que eu quero juntar com vocês dois, cara. Girada monstra. Toma. A gente volta a ser o chama, porque ninguém merece não conseguir virar o chama. Ai, caramba. Aí, matei, matei, matei. Beleza. Acabou, né? Essa fase acabou. Pelo amor de Deus. O chama não tem nem aquele pulinho de fogo. Tá ligado? Com a pedra aí embaixo. Eu nem sei se ele tem no desenho. Mas enfim. Deixa eu ver. Eu acho que não. Mas é bom juntar todo mundo e gastar essas três barrinhas que eu tenho, tá ligado? Mas ó, só bater. Ó, o chama não. É foda. O bola de canhão, ele é bom pra esse bicho aqui. Pra esse tanto de bicho, tá ligado? Vamos virar o quatro braços aqui, só pra gente saber qual que é o ultimate dele. Eu acho que a gente tem que evoluir. Mas enfim. 1.300 de novo. Vou gastar no chama. Não quero nem saber, tá? 1.600 por chama. Será que dá pra conseguir alguma coisa daqui? Tinha alguns que eu ainda passei despercebido. Então acho que... É. Enfim. Não vai dar pra upar o chama. Eu queria saber o que ele faria no máximo. Ou dá, né? Às vezes destruindo essas coisas que tem aqui mais pra frente. Meu Deus. Já já começou de novo. Outra fase. Tá. Vamos virar. O bala de canhão. Esperar todo mundo juntar aqui nesse cantinho. Que beleza. Olha isso, cara. Aqui eu consigo juntar os 600. Não é possível. 1.600 no caso. Beleza. Junta aqui todo mundo. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Aí, ó. Matei o grandão. Não matei o grandão. Aí, agora matei o grandão. Não é possível. Aí, ó. Beleza. Matei todo mundo. GG. GG. 1.700. Vamos lá o pau-chama. Sei que a gente já tá finalizando a fase. Mas, meu Deus. Tá muito longa, cara. Já deve ter dado pelo menos uns 20 minutos. Mas, enfim. 1.600. Vamos pôr o chama no máximo. E é isso daí. Eu não sei o que ele faz no máximo. As bolas de fogo dão mais dano. E é isso daí. É só isso que acontece. Mas, pelo menos, o chama tá mais forte. O legal disso aqui são os detalhes. Tá ligado? Tipo, o foguinho ali no pé. Tá ligado? Mas, só isso daqui também. Ó. Vamos virar o maço cinzenta. Beleza. Vamos virar o chama aqui de novo. Porque ele é o mais forte. E agora? Ó. É isso daqui? A gente upou o chama pra não lutar. Ah, tá de sacanagem, né? Mas, enfim. Esse daqui é o Ben 10, né? 2019, digamos assim. O jogo do Ben 10 Boot. É. Já deu pra saber, né? Vamos pro próximo jogo. Bom, o próximo jogo dessa lista é o Ben 10 Omniverse. Ele tá com uma nota de 43 no Metacritic. Ele não é tão ruim assim. Mas, infelizmente, ele tá aqui. E vambora jogar isso daqui. Tá, então. A gente já tá aqui no Ben 10 Omniverse. Tá ligado? Tipo assim. Cara, esse jogo aqui é literalmente a cópia do Ben 10 Protect of War. Tá ligado? Mas, enfim, ó. A gente já tá aqui, ó. Ben 10 Omniverse. É essa coisa aqui. É... Meu Deus, o jogo tá bem feio, hein? Porra. Mas, enfim. Mano, esse aqui jogo aqui é igualzinho o Ben 10 Protect of War. Só que de Omniverse tem, obviamente, mais aliens. O que é obrigação, né? Mas, enfim. Vamos dar um new game aqui. E é isso daí. Vambora. Na verdade, a cópia é pior, né? Eu esqueci de comentar isso. É uma cópia piorada. É a gente rookie, tá ligado? Que é esse boneco aí, pra quem não sabe. Mas, enfim. Aconteceu alguma outra coisa com o Omnitrix também. Que o Ben não tem acesso a todos os outros aliens. Ah, é. Agora você se transforma com as setinhas. Beleza. E o uso especial no R1, eu acho. Ou no R2. Qual o especial? O L1. Não. L1 destransforma. Meu Deus. Ah, tá. O R2. L2. E bolinha. E eu acertei o Rookie, sem querer. Sai da frente, Rookie. Que isso, cara? Só atrapalha. Vou me chamar de maluco. Mas eu nunca gostei do Rookie do Ben 10 Omniverse. Eu sempre achei ele bem paia. Bem tedioso. Um personagem bem chato. Diga-se de passagem. Enfim. Chama, tipo assim. Melhor personagem até aqui. Não tem como. Mas deixa eu voltar ao normal antes que eu morra. Ah, é. Teu diamante. Eu lembrei. Eu jogava isso aqui no Xbox 360 com o meu irmão. E, tipo assim. O diamante é muito OP. Por causa que ele tem, tipo, um bagulho de criar... Tá ligado? Deixa eu ver. R1, né? R1. Ele tem, tipo... Você cria uma parede, tá ligado? E empurra os bonecos. Já tô vendo que essa fase aqui vai ser muito longa. Eu tô meio que tendo um déjà vu. Mas, ó. Pega a visão. Você cria uma parede, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Você fica levantando os bonecos infinitamente. Olha isso. E dando dano neles, tá ligado? Só que aí você perde a transformação. Mas, tipo assim. Você já ganhou tempo do caramba fazendo isso aqui. Olha aí. Já matei o cara. Já dá pra transformar nele diamante de novo. Não, ainda não. Agora dá. Beleza. Nice. Eu não sei se minha vida é o bagulho vermelho ou seu negócio amarelo. Mas, enfim. Tem que ter cuidado de qualquer jeito. Ó. Pega a visão. Ó, ó, ó. Juntei os três aqui. Toma ali. Toma ali de novo. E o Rookley, ó. Ajudando pra caramba. Toma ali. É isso. Já matamos um. Matamos dois. E é isso. Ó, matamos três, cara. Muito de boa. Ó, o cara com fogo. Você tá maluco? Mas, enfim. Já samos diamantes. Já samos. É foda. Tomamos o diamante. Pegamos dois aqui. Agora só combate. Nice. Tá, o que a gente faz aqui? Ah, tá. É o besta. É o besta. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Aqui é pra gente, né, descobrir qual o negócio que a gente faz. Acho que é aqui. Nice. Isso é muito foda. Mas, enfim. Vamos lá. Pegar o chama, né? Morri. Haha, que legal. Enfim. Pegar o chama. Aí, ó. Quase que eu morri. O negócio que eu gosto muito no universo também são os efeitos sonoros. Mas, por conta da nostalgia, os efeitos sonoros. O Alien Force é muito foda, tá ligado? O Omnitrick surgindo e tal. Meu Deus, cara. Esse chame é muito fraco. Ou dá pra evoluir ele? Se eu não me engano, ele tem como evoluir. Mas aqui ele tá bem fraco. E qualquer ataque que eu faço, meu Omnitrick já vai de ralo. E o Rook entrou na frente, gastando meu especial à toa. Se eu não me engano, se a gente pausar... É, que eu acho que tem upgrade. Chegou a gente upar, mas eu preciso de 2 mil de experiência. É meio foda. E é muito difícil de conseguir. Então, tipo assim, alguém conseguiu 100% nesse jogo. É um Deus. Aí. Tá, vamos usar o diamante aqui. Aí, matamos já. Se eu ver um outro boneco pode ser melhor. Talvez o 4 braços, né? Mas, sei lá. 4 braços acho que só serve pra bater. Não, ele serve pra grudar aqui. É isso. É. Ele é o macaco-aranha desse jogo. Eu acho que tem o macaco-aranha aqui, se eu não me engano. Eu acho. Jogar isso daqui, esses jogos de Ben 10, me dá muita saudade de jogar Ben 10. Jogar não, assistir Ben 10 no geral, tá ligado? Enfim, o que tem aqui? Ah, é. Aqui tem aqueles bônus amanhã. Ah, é. Tem esse combo aqui do diamante. Que você toca clicando no triângulo. Ou ito. Você levanta o boneco e é isso aí. Só que você gasta o mesmo tanto de energia. E eu ganhei uma conquista. Você bateu 5 vezes. Legal. 25 vezes. Por que o robô tá gemendo, tá ligado? Ele tá falando out, out. Enfim, já matamos já. Meu Deus, cara. Eu tenho 4 braços. 4 braços faz a mesma coisa. Ele dá sarradinha no ar dele e levanta o cara. Mas enfim, vambora. Simulação 3. Acho que essa aqui é a última, se Deus quiser. Meu Deus, se eu destruí o negócio ali, eu canteci me pulou. Ó, cadê? Cadê os cabos aqui pra eu matar? Ó, toma ali. Ó, pega. O meu especial, eu faço alguma coisa? Aí eu pego a pedrinha, finalmente. 4 braços que preste. Eu morri. 4 braços morreu, cara. Tá, um, fica nesse freitinho aqui, ó. Mano, esse modelo de 10 é muito feio, cara. Ele é cabeçudo. Parece o ícaro. Enfim, o diamante também é muito forte. Some. Pois some. Meu relógio vai pro saco. Meu Deus. Eu peguei todo mundo, ó. Peguei dois só, beleza. E o Rookie cacetando todo mundo. E o Rookie... Mano, a vida do Rookie tá, tipo assim, inteira, praticamente. Ó, vamos tentar pegar todo mundo aqui. Três aqui, ó. Peguei dois, tá bom. Ah, nossa, ele não morre. Aí, morreu. Não, man. Meu Deus. Mano, como que um robô pode ser tão miserável quanto esse? Tá, agora a gente vai virar o bala de canhão. Ah, lembrei. Aqui, eu fiquei, tipo assim, engarrado um tempasso. É só, literalmente, pular e usar esse negócio aqui. E meu relógio descarregou. Ah, eu vou esperar ele carregar, né? Aí é meio... PNG do Azimuth aqui. Do nada. Mas enfim, vamos virar o bala de canhão. Ele é o quê? Lugar pra baixo. Acho que é pular duas vezes e usar esse aqui, ó. Se o Rookie quiser sair da frente... Meu Deus, o que é pra fazer que eu não sei? Ah, tá. Descobri. Eu descobri. É, pra usar o R2 triângulo. Beleza. Não deve ser tão disso. Vamos virar o bala de canhão aqui. Esse aí, ó. R2 triângulo. É isso, cara. Finalmente. L2, né? Pra gente usar o spin do bala de canhão aqui e o bolinha. Bolinha? X. É o X. Beleza. Beleza. Vamos pegar os dois aqui. Precisa de um ângulo bom, né? Poxa, o cara teletransporta, mano. Mano, meu relógio, ele descarrega muito rápido, cara. Que coisa é essa? Eu podia só literalmente desbloquear o... Eita, ele teletransportou. Poxa. Controle mestre. E é isso aí. Enfim, vamos matar esse merda. É isso, mano. Conseguimos. Nice, 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 nice. Cara, tá. Isso aqui tá divertidinho. Tá divertidinho. Não vou mentir, não. Acho que é por nostalgia de eu ter jogado isso aqui no 360, tá ligado? Porque, tipo, sei lá. Mas esteticamente falando, esse jogo é bem chato. Ele é bem repetitivo. Não tem robô diferente. É só... Sempre isso. E essa enjoança de saco aqui dos bichos gemendo. Enfim, acertamos dois aqui. Matamos mais um. O outro amigo matando ele. Mas, enfim. Eu espero que ele seja o último bot. Porque eu tô de saco cheio desse jogo. Há dois segundos atrás eu falei que ele tava de... Acabou, né? O garalho. Vamos embora. Tem como pular? Não. O bate-braço que tava pra pular. Tá, e sistema de partura que ele deixa o jogo muito parado. Um jogo que era pra ser animado e tipo... Uau, que divertido. É... Sei lá. É, tipo, essas partes. Ah, você precisa... Tá, eu ganhei experiência suficiente. Eu vou upar o diamante, né? Eu vou ganhar de novo. Ah, R2 quadrados. Tá bom. R2 quadrado e... Triângulo, triângulo, triângulo. Quadrado, quadrado, quadrado. Tá, beleza. Por favor, que essa seja a última fase. Vamos lá, R2 quadrado. Tá, a gente ganhou um tirinho. Que é quase hit kill, eu acho. E gasta menos poderzinho, eu acho. Meu Deus, esse bicho é muito chato. É, a gente matou o bicho. Com um triângulo. Ah, da hora, da hora. Triângulo, triângulo, triângulo. E a gente lança aqueles ataques. Vamos esperar o homem ter que descarregar, porque ele descarregou. Tá, ali é com o rookie, se eu não me engano. Beleza. Bora, rookie. Esse jogo é o tipo de alguma coisa da sua vida. Nesse jogo, pelo amor de Deus. Tá, aqui vai aparecer bicho novo. Não, não vai aparecer bicho. Tá, é, beleza. Aí, a gente levanta e ataca os bichos, ó. E esse ataque aqui já é hit kill, não? Ele não morreu. Morreu, morreu. Ele é hit kill. Quer dizer, é um combo hit kill, né, no caso. E é bom que a gente não gastou nada de poderzinho. Então, vamos embora. Ó, vamos ver. Na prática. É, ele realmente é muito bom isso aqui. Já matou o cara. É, e a minha bateria acabou, né? Tipo assim, é só ficar batendo com o triângulo com o Ben. Porque você não apanha dos outros personagens. Ó, vamos lá. Levantei, atirei, acabou, né? Morreu. É isso. Tá, vamos voltar ao normal. Isso aqui é o puzzle doors, tá? A gente tem que travar uma porta ou retardar uma porta, se eu não me engano. Beleza, travamos essa porta aqui. Vamos ligar essa aqui do meio. Vamos ver se ela vai andar a próxima. Travamos ela também. Agora, se você não, puzzle fácil. Que provavelmente o meu Will de 14 anos, 15 anos, soubeu muito pra fazer isso aqui. Mas enfim, conseguimos. Beleza, GG. A gente ganhou um cristal. O mesmo cristal, se não me engano, do Ben 10, protege a força. Que ele consegue pra enfiar dentro do relógio. E é isso. Tá, vambora. Se não me engano, a gente tá chegando no fim da fase. Deixa eu pegar essa caixona. Beleza, matamos um. Matamos não. Agora matamos um. Dois. Já foi três. Quatro. Cinco. Beleza. Nice. Eita, surgiu um. É o que teletransporta, mano. O cara vira um confete teletransporta. Aí, morreu, né? Não morreu? Aí, agora morreu. Achei com quatro braços isso daqui. É, com quatro braços. Se não me engano, é só mover pra cá. É, é isso aí. Bora. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Tá, eu tava com outro bicho de novo. Ai, cara lança bomba, mano. Oxi. Beleza. Tá, a gente conseguiu fazer 35 hits. E a gente... Meu Deus. O Ben é muito fraco. Aí, conseguiu matar. Agora matamos, né? Não é possível. Aí, nice. Aí, nice. Conseguiu matar já? Vai abrir esse portal? Ah, tem uma aranha gigante. Lembrei. Tem, tipo, um boss com uma aranha gigante. É, tipo, insuportável. Aí, nice. Matamos já. E, tipo, assim, eu acho que vai ser fácil agora, já que eu liberei o poder do diamante, né? Mas vamos ver. Tem como pular essa coisa? Tem. Aí, era uma aranha gigante, sabia? É, com esse ataque aqui é muito fácil de arrancar dano dela. Ai. Mas meu negócio vai pro saco também. É, fui pro saco. Mas pelo menos aqui, ó, a gente já consegue saber o quanto de dano o personagem dá, tá ligado? O Ben dá quase nada de dano. Mas com o diamante, ó, fica muito mais fácil. Eita, porra. Matei com estilo. É isso. Matei usando o Ultimate. É só isso a luta. A gente ganha os Orbs. Eu não sei porque que uma cutscene mostra a gente ganhando os Orbs. E é isso aí. Eles andam pro lugar pra comemorar. Ativando o programa em 5, 4, 3, 2. E alguma coisa acontece. Minha amanece tá vibrando pra caramba. E o Omnitrix, né? Como sempre, ele vai dar problema. Quer ver? O Omnitrix atirou no Hulk. E é isso. É essa a primeira fase? Enfim, esse daqui é o Ben 10 do Omniverse. Como vocês podem ver, ele tenta ser um Protector of Earth pra nova geração da época. Falha miseravelmente em qualquer época. Porque esse jogo é bem mediano pra ruim. Mas é isso, né? Vamos pro próximo jogo. Bom, o próximo jogo dessa lista aqui é o Ben 10 Alien Force. Ele tá com uma nota de 45 no Metacritic. Tá bem abaixo do que eu imaginei que ele seria. Mas o jogo é bem mediano. Então, vambora jogar isso daqui. Bom, a gente já tá aqui no Ben 10 Alien Force. Mano, esse jogo aqui, tipo assim... Cara, na minha cabeça, ele era um dos melhores jogos do Ben 10 depois do Protector of Earth. Tá ligado? Só que... Eu fui rever uns jogos depois, tá ligado? Alguns vídeos depois do jogo. É... E o jogo é uma bosta. Tá ligado? Eu fui baixar essa AIDS aqui. Eu fui testar. Cara, o jogo tá em alemão. Alemão, cara. E o jogo não tem música no título. Que foda. Mas enfim... Agora tem, né? Aí é foda. Mas enfim... Mano, o jogo tá em alemão e eu não sei como mudar isso daqui. Eu não faço ideia, tá ligado? Igual, fui tentar abrir e criar um... Ó, o Opções aqui, ó. Na Optien. O que que é esse Stuttering? Deve ser, tipo, controles, né? Porque aparece um controle ali. Beleza. Esse daqui de baixo é o áudio. Eu seleciono o áudio, mas tanto faz. Porque o áudio ali tá bem baixinho. Então tanto faz. Vibração AN e US. Automático alguma coisa. Eu não sei o que é. Dificuldade provavelmente no fácil, difícil e normal. E essa coisa, eu não sei o que mudar, tá ligado? Então, infelizmente, vai ter que ficar em russo. Se eu tentar apagar o meu Profile, não vai adiantar de porra nenhuma. E não é meu... Não é meu emulador de Play 2, tá ligado? Que tá desse jeito. Porque os jogos de Dragon Ball não tá desse jeito. Mas enfim, vamos iniciar um novo jogo aqui no normal mesmo. E é isso daí, cara. Bom, infelizmente, não vou poder ler legendas. Porque tá em russo. É meio foda isso daí. Russo não, alemão. Mas enfim, tá aí, ó. O Kevin no seu carrão. Um dia eu vou ter um carro igual do Kevin, tá ligado? Porque eu acho muito foda. Ele tá falando alguma coisa, mas eu vou pular. Porque eu não entendo nada. Mas enfim, tá aqui o jogo. Cara, na horinha, tá? O gráfico tá legalzinho, aparentemente. Se a gente quebra, a gente ganha alguma coisa? Ganha esses orbs aqui. Mas acho que não faz diferença. O R1, a gente se transforma. Só que aí a gente não tem tempo de recarga. Tem sim, não tem tempo de recarga. Se eu não me engano, pelas minhas lembranças, o Friagem é o melhor personagem de todos. Porque ele tem um ataque que quando você pula e clica o triângulo... Quer ver, ó? Acho que você pula e clica o triângulo. Você meio que dá um sopro, tá ligado? E esse sopro empurra o inimigo pra trás. E se o inimigo automaticamente cair pro chão, ele já morre, tá ligado? Olha isso aqui. Morreu. É só isso. Você empurra... Eita, isso aqui não foi, né? Mas olha lá, empurrei ele. Ele foi pro chão. Olha lá, ele foi pro chão, ele morre. Então é pular e clicar o triângulo que ele vai automaticamente pro chão. Uma speedrun, isso aqui é muito bom. Você dá a cabeçada nele com o triângulo, mas a chance de você tomar o golpe é muito mais alta. E demora. Então é só pular e derrubar ele, ó, com o triângulo. É isso, tá ligado? Então, tipo, o Friagem é literalmente o melhor personagem desse jogo. Mas enfim, tem como acessar aqui? Não, acho que não. Eu não sei se a bateria do Omnitrix ele diminui. Tá ligado? A bateria é aquele negócio ali. Dá pra congelar. Quebrei o bagulho, é fome. Mas enfim, é só empurrar aí, ó. Super de boa. Se eu fosse colocar no difícil, eu não sei se daqui funcionaria ainda. Mas enfim. Cara, eu quero acessar aquele área ali, mano. Tem uma parede invisível. Agora eu posso, né? Se o bagulho sumiu. Enfim, vai surgir algum bichinho aqui. Só isso. Ó, dá pra lançar duas vezes. Então é só dar um double jump. E é isso. Ó, pulei duas vezes. Derrubei os dois. E é isso, cara. Tá vendo? Muito fácil. Aqui a gente dá o double jump. É praticamente só pular isso daqui. Eu não sei porque que o mar tá verde. O Ben provavelmente tá explicando isso. Mas eu não consigo ler, né, Ben? Então é meio foda. Enfim, esses orbes amarelos eu acho que eles evoluem o meu poder. Mas enfim. Eu lembro de bem dessa linha em força agora que eu tô vendo os cavaleiros eternos. E tipo assim, eu achava o desenho muito escuro. Aí, quando eu cresci eu descobri que tipo assim, o desenho é escuro. Porque é muito mais fácil de animar do que de dia, tá ligado? Pelo menos por causa dos defeitos e tal. E tipo, mano. Pra mim, esse desenho é o melhor desenho. Eita, eu voltei ao normal host. Enfim, esse aqui pra mim é o melhor desenho que a gente tá tendo de Ben 10. Depois do clássico. Depois do clássico, não. Na verdade, eu nem sei. O clássico ainda tem muito defeito. Mas eu gosto muito do Alien Force. Eu reassisti o Ben 10 todo na pandemia. E eu pretendo reassistir de novo, tá ligado? No meu canal de lives. Eu comentei no início do vídeo aqui. Mas no meu canal de lives, provavelmente eu vou reassistir todo o Ben 10, tá ligado? Então, se vocês quiserem, comenta aqui nos comentários. Que provavelmente eu posso zerar os jogos ou, né, reassistir tudo com vocês. Eu só espero que o YouTube não me dê um copyright do caramba. Mas eu acho que não. Enfim. Mas vambora passar disso daqui. A gente já tá quase chegando no final da fase. Eu espero. Pelo que minha lembrança me lembra. E o legal desse jogo, desse e dos outros também. Tipo assim, dos outros passados, né, no caso. É que ao decorrer que você vai passar na fase. A fase, tipo, é um mapa por inteiro. Não é, tipo, um, um, igual o Ben 10 que a gente jogou o anterior ali, do reboot. Você passa da fase, aí tem, tipo, opa, a gente evoluiu. Tá bom, evoluiu com friagem aqui. Quadrado triângulo. Da hora, da hora. E, tipo assim, você tem, tipo, um corte pra outra, pra outra parte da fase. Aqui não. Aqui é, literalmente, o mapa inteiro se movendo ao decorrer que você se move. Então, tipo, movendo não. Na verdade, o mapa tá em estático, né. Mas você vai se movendo e o mapa vai mudando ao decorrer. Porque é um mapa por inteiro. Tipo, só um corte no cenário. Ou igual o do Ben 10 mesmo, o universo que a gente acabou de jogar. Tipo, assim, literalmente você dá um skip da fase. Você, pra mentir que a fase vai mudando, o campo de treinamento. Ou o jogo bota um teletransporte ali pra você simplesmente, sei lá, disfarçar que você tá na missão. Mas, enfim, já vai se transformar. Deixa eu se transformar de uma vez. Mas, enfim. Friagem é, obviamente, o melhor personagem, vocês tão vendo. Vamos ver esse combo do quadrado triângulo, o que que ele faz. Ele deve empurrar também. Se o personagem de costas, já era. Aí, três golpes, já acaba com o personagem. Aí, três golpes. Às vezes é até melhor. Aí, foi de costas, morreu. É isso. Só que a gente só pula. Não, é pra cá, ó. O que esse Omnitrix faz? Me dá poderes? Não sei, eu não consigo ler em alemão. Ó, o Omnitrix do Albido aqui. Tá, esses Cavaleiros do Tunza aqui, eu acho que eles são mais fortes. É, eles levam, demoram mais pra cair. Agora eu tô mais forte. Aí, ó. Agora eu tô mais forte, então é mais fácil derrotar eles. Beleza, beleza, beleza. Aqui é nice, é fácil. Agora eu vou voltar ao normal. Ah, voltei ao normal. É, foda, só esperar recarregar. Ah, eu tô tomando muito dano, cara. Aí, ó, matamos. GG. Caraca, cara, não para de surgir. Quadrado triângulo, né? Quadrado triângulo. É isso. Quadrado triângulo praticamente é o melhor combo que a gente tá tendo depois do pulo e o friozinho. Vou congelar esse cara, porque ele é muito chato. Aí, beleza. É isso, a gente congela. Deixa eu voltar ao normal pra recarregar o relógio. A gente volta ao normal, congela. Ó, congela o cara. Congela o cara. Não sei que não precisa, né? Tem fraquinho, é só derrubar no chão. Ó, esse aqui, ó. Muito chato. A gente congela, pula, ataca, pula, ataca, pula, ataca e é isso. Matamos. Congela, pula, ataca. Eita. GG, beleza. Tá, agora são dois. Quadrado, triângulo, triângulo. Meu Deus, ele não morre. Eu tô lembrando dos Cavaleiros Eternos também no Ben 10. Opa, eu vou ler mais uma vez. Triângulo quadrado agora. Vambora. Triângulo quadrado. Ó, esse aqui é da hora, mas vamos só recarregar. Tô lembrando do Supremacia Alienígena também por causa dos Cavaleiros Eternos. Tipo assim, todo mundo concorda que Supremacia Alienígena é tipo... Só não é pior que o Ben 10 Reboot e o... Não, o universo é legal até. Mas tipo assim, é um desenho mais mediano, né? Ainda mais depois da terceira temporada que começou a ficar bem paioso, tá ligado? Beleza. O Ben 10 foi assim, ele muda de personalidade do nada. Ele meio que salva o universo, digamos assim. E ele muda de personalidade do nada. E estraga muito o desenho porque ele fica arrogante. E toda a construção do personagem vai pro saco, tá ligado? Mas enfim, meu Deus, cara. Que fase é difícil. Esse aqui, se eu não me engano, explode. Deixa eu ver se... É, deixa eu dar um soco nisso aqui. É, explodiu. E é isso aí. Aí, matamos. Vamos ver se o Fogofato... Eu só tô com... Eu só tô com friagem, né? Vamos ver se o Fogofato, ele faz alguma coisa. Tipo, se ele é mais forte, tá ligado? É, com certeza ele é mais forte. É, com certeza o Fogofato é mais forte. Só usando o Triângulo, você já faz um combo muito mais poderoso. Antes o Fogofato era um dos meus aliens favoritos. Mas hoje em dia, sei lá, eu tenho uma visão diferente dele. Acho que é por conta do Omniverse... Eita, o barco boa. Olha ele. Acho que é por conta do Omniverse ter colocado, tipo, o Fogofato desabrochado, tá ligado? Que Fogofato brocha. É, eu acabei, sei lá, desgostando do Fogofato. É um tiquinho, tá ligado? Não que eu odeie ele, mas... Eu vejo ele com outros olhos agora. Não é mais com aquela minha mente infantil de antes. Pô, no 1v1, Ben normal ganha de um Cavaleiro Eterno. É isso. Ben no 1v1 é mais forte do Cavaleiro Eterno. Até com... Olha isso. Meu Deus, só fica com um bano, cara. Fica lançando o Triângulo, mas enfim. É, fazendo isso aqui. É, talvez seja... É, o Ben 10 precisa de 37 golpes pra poder ganhar de um Cavaleiro Eterno. Enfim, a gente derruba eles aqui. Isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa. É isso, derrubamos. É, fácil. Aí a bateria vai acabando também ao decorrer que você vai andando na fase. Entendi. Tá, beleza. Já passamos nesse parkour aqui. Eu acho que a fase tá acabando. Meu Deus, não para de vir Cavaleiro Eterno, cara. Aquele bagulho de variedade de inimigos também serve pra cá, tá? O Ben 10, pelo menos o Protégio of Earth. Ele, né, tem uns robôzinhos diferentes na primeira fase, que chama atenção. Mesmo que depois vá ficando enjoativo, o jogo pelo menos ele consegue ser divertido no início. Aqui não chama tanto o público, porque é bem enjoativo isso daqui. A fase era pra pelo menos ter o quê? Uns 5 minutos só de apresentação. Depois você vai enrolando nas fases. Mas enfim, ó. O combo infinito com o Ben 10 básico. É, cansei. Aí. Evoluímos de novo. Vamos lá. Quadrado, triângulo, bolinha. Vambora. Vamos tornar esse... Ó, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, bolinha. Na hora, eu não sei se faz muita diferença, mas beleza. Vambora. Ó, tem um Omnitrix ali também, só que eu lembro que, tipo assim, não tem como... É, não tem como acessar esse barco, vai ficar na frente. A gente precisaria do Macacaranha. Mas enfim, cadê os meliantes? Ai, meu Deus. Oxi. Ah, tá. Esse daí é um canador, se eu não me engano. O Ben não mexe a boca, cara. Que isso? O bicho mexe a boca e o Ben não. Tá, mas enfim, o cara foi embora. A gente vai lutar com um novo Cavaleiro da Terra. Agora tem raiozinho. Grande diferença. Ó, quadrado, triângulo, bolinha. Matamos? É isso. Eita, quadrado, triângulo, bolinha. É praticamente hitkill, né? Se o Ben não quiser derrotar o inimigo dele com hitkill. É nessas horas que a gente precisa de um chama, tá ligado? Eu acho que o Move 7 de um chama seria muito mais interessante do que o do Fogo Fato. O do Fogo Fato só é mais forte do que ele lançar fogo, tá ligado? Ele lança um fogo, mas não é tão quente quanto o do chama. Me corrija aí se eu tô errado. Loss. É pra ir pra frente. Pra fazer o quê? Ah, o que que é pra fazer? Tá, pra bater aqui? Tá, o que que é pra fazer, meu Deus do céu? Tá, falou Loss. É pra vir aqui pra frente? Aqui tem uma parede invisível. Eu não consigo ir. Meu Deus, o que que é pra eu fazer? É pra destruir essas câmeras? Acho que não. Com certeza não. Tá, tem esse caminhão. O que que tem aqui atrás? Tá, só tem esses orbs aqui, beleza. Esse carrinho aqui não faz nada. Cara, não sei. Aqui, ó. Aqui a câmera, ela fica diferente, tá ligado? Tipo, é pra vir pra cá. A bundinha. A bundinha do... Oxi! A bundinha do Friagem, mano. Que bizarro. Deixa eu ver a do Fogo Fato. Interessou. A do Ben não existe, né? A do Fogo Fato também não tem. Mas, enfim. Aparentemente, não dá pra vir pra cá. Então, é isso aí, né? Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo da lista com uma nota de 46 é o Ben 10 Alien Force The Rise of Wrecks. Pra ser bem sério, eu nunca joguei isso daqui. Então, não sei se ele é bom ou ruim. Mas, pela cara, ele realmente parece ser bem ruim. Tá, a gente já tá aqui no Ben 10 Alien Force The Rise of Wrecks. Cara, tipo assim. Vou ser bem sério que eu nunca joguei essa coisa aqui não, tá? Mas tá aqui. Rise of Wrecks. E é isso, cara. Tá, o jogo parece que tá um pouco estranho. Mas, enfim. Vamos jogar aqui. Normal Mode, né? Ah, meu Deus. O que que é isso aqui? Ah, tá. Ah, aparentemente, são 15 fases. E cada B1, B2, B3 é o boss. Então, são 15 fases e 3 bosses. O jogo inteiro aqui. Que divertido, hein? Mas, enfim. Tá, tem countryz e o Wrecks ali no fundo. Tem como pular? Tem, tem. Beleza. Ó, pega esse Ben 10 aqui. Pressiona o controle. Pede down pra baixo, né? No caso. Pra ativar o Omnitrix. Ah, da hora, da hora. Tá. Caralho, tem o... O... Ameaça Aquática não. Qual que é o nome desse filho da puta? É o... Artropode. Mano, eu vou de Artropode. O Artropode é muito foda. Tem combate... Ó, triângulo. Mostra o ponto que a gente quer, tá? Ah, a gente quer aquele cartucho ali. Bolinha. Faz o quê? Bolinha é o nosso raio, ó. Da hora. Que massa. Ahn... Swampfire. Ah, tá. É o... Com o fogo fato, aperta o botão Z. Pra ativar minhas vinhas, tá? Aqui eu tenho como mudar. Botão Z, se eu não me engano. Não, voltei ao normal sem querer. Qual que é o botão Z? Eu esqueci, mano. Cara, eu clico no Z, que seria o back do meu controle. E eu só volto ao normal. E não tem outro botão a mais pra eu clicar, cara. Cara, eu tô clicando Z. Mudei até de controle, que eu tô clicando Z. E ele não faz nada. E tipo assim, ele claramente conseguiria pular ali. Tipo assim, é muito óbvio que eu conseguiria passar daqui. Mas não funciona. E é isso. Ah, mano. Vamos pro próximo jogo logo. Bom, agora nós temos Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction no top 3. Ele tá com uma nota de 51. Pra ser bem sincero, ele é um jogo muito bom. Deveria estar, sei lá, ou em primeiro ou em segundo. Mas enfim, vambora. Tá, beleza. A gente já tá aqui no Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction. Olha essa intro, cara. Quer dizer, intro não, né? A música da intro. Mas enfim, mano. Tipo assim, cara. Esse jogo aqui me dá muita ressaltiência. Porque eu joguei muito no Xbox 360. Eu lembro que eu zerei no final de ir a luta contra o... Usando o gigante. Contra o gigante do albido. Mas enfim. Vamos iniciar um novo jogo aqui, cara. Deixa eu ver. Cheats. Ah, é até como você adicionar os novos aliens aqui. Ou outros tipos de comando, né? Mas enfim. Vamos iniciar um novo jogo. E é isso daí, mano. Olha o Kevin. Mano, esses modelos é muito feio. Tá ligado? É ridículo de feio. Porque eles tentam fazer um negócio mais realista. Mas enfim. Acho que até o Hernan Mossauro. Eu vou pular essa introdução aqui. O Hernan Mossauro aí. Olha o Hernan Mossauro Supremo. Pega ele. O Hernan Mossauro, se eu não me engano. Ele é tipo, muito realista nesse jogo. Mas enfim. Ela tá ensinando o Ultimatrix. Tá. São os três aliens recomendados que provavelmente vai precisar usar nessa fase. E embaixo é o opcional. Vamos tentar mudar a bolinha. Change Forms. Eu gosto muito do Fogofato. O Freeage eu já usei praticamente do Alien Force inteiro. Eu acho que é melhor a gente dar um tempo de freeagem nesse vídeo. Tem o Aquático. Ameaça Aquática. Cara, são todos, sendo bem sincero, bem inúteis. Mas vamos usar, sei lá. Eu esqueci o nome desse cara. Mas vai ser ele mesmo. Enfim. Tá. Tem esse coisinho aqui. E é isso. O jogo é bonitinho, tá ligado? Eu acho que ele é um dos melhores jogos de Ben 10. Pra ser bem sincero, na minha opinião. Eu não sei se ele realmente é o melhor jogo de Ben 10. Eu não sei se eu coloco o Ben 10 clássico, né? O Portatic of Earth. Lá no topo. Lá em cima, tá ligado? Porque esse jogo aqui realmente é muito bom também. Claro, aí tem esses erros de movimentação. Mas, porra, esse é um jogo de 2010, tá ligado? Mas, enfim. É um jogo que, tipo assim... É bom, tá ligado? É um jogo que diverte. Diferente dos outros. Se eu clicar na setinha, me transforma. R1, L2... Ah, tá. É o L2 que se transforma. Se eu não me engano, eu vou virar aqui. Eu acho que eu tenho que virar o Eco Eco. Eita, ele fechou mesmo a minha bagulha. Tá, o Kevin sendo insuportável. Vou pular esse aqui não. Tá bom. Vamos ativar esse daqui. Olha os Minions. Lembra que esses bichos aqui é insuportável, tá ligado? Vamos derrotar eles aqui. Vamos virar. Olha o Ernomossauro, só pra vocês verem. Mas, ele é muito realista, tá ligado? Muito. E chega até a ser estranho. A movimentação desse jogo é bizarrinha, tá ligado? Ela é um pouco dura demais. Os bonecos com ragdoll ali, tadinho. Ô, dó. Enfim. Eu consigo fazer um ultimate. Não consigo, ó. Usei ele e mata todo mundo. Mata geral. Enfim, vou virar o Ben. Porque o Ben é mais... Acho que o Eco Eco é mais rápido, tá ligado? É a mesma velocidade de todo mundo. Sei lá. Eu lembro que no desenho, o Ultimatrix, né? O Omnitrix Supremo, sei lá. Ele era, tipo assim... Ele tinha vários defeitos. Porque ele não era feito pelo Azimuth. Ele era do Albido, tá ligado? Ele era um Omnitrix, tá ligado? Ele era propositalmente, exatamente com a ideia do Azimuth. Só que, tipo assim... Ele, ele tá cheio de defeitos. Igual o Ben, né? Ele fica preso no... Como é que fala? No Eco Eco Eco. Ele meio que se separa. E os bonecos, tipo... Tá ligado? Vira o Ben. Contraparte do Ben. E, tipo... É uns erros. Que, se você for parar pra pensar... Bota a lore da história do desenho muito mais alta. Porque não é só um simples relógio dando defeito. É porque, tipo... Tem uma explicação, tá ligado? Sei lá. Ben 10 é um desenho muito interessante. Que, tipo... É pouco abordado por ele ser um desenho. Mas vamos supor. Se ele fosse um filme, tá ligado? Ou até mesmo um anime. Que ultimamente as pessoas estão considerando anime mais sério que um desenho ultimamente. É... Sei lá, tá ligado? Ben 10 é um desenho mais profundo, digamos assim. Enfim, olha o bicho. Está atrapalhando meus planos, seu desgraçado. É hora de morrer. Garotas, peguem ele. Ah, mas... Vou te pegar. Aí o Ben vai... Ah, é. O Ben vai ativar o Supremo sem necessidade. Que é o que acontece no desenho também. Ele vira Supremo sem necessidade. E é isso aí. E é isso aí. Tá, usar esse poderzão aqui de bater... Ah, eu tenho o poder infinito, né? Então eu posso ficar spamando. E é isso aí. A gente mata todo mundo só com isso aqui. Tem o nosso tirambaço também. Mas eu... O socar o chão é o melhor que tem. Não, mas o Hernão Mossauro, tipo assim... É um alien muito bosta. Acho que o Ben usou tantas vezes ele que enxurrou, tá ligado? Por algum motivo, o Ben é um herói que gosta só de sair na porrada. Eu odeio o Hernão Mossauro, tá ligado? Por N motivos. Primeiro, por ser um dinossauro. Por ele ser um dinossauro, é uma ideia muito bosta. Porque você pegar um alien e falar assim... Ele é um dinossauro e o nome dele é Hernão Mossauro. É uma merda. Ainda mais o Supremo, que é o que é pior ainda. A ideia do Supremo, tipo, é legal, mas é só pra vender boneco. Porque não precisa. Nunca precisou. Pra dar falta nenhum vilão, tá ligado? É preciso do Supremo. Ah, tá. Aqui é os cones com eco-eco. Demorou, velho. Aqui, ó. Aí, ó. Ai, caralho. Eu caí, mano. Deixa eu virar uma energia. Como ele já clicou, eu posso virar outro alien nesse legal. Aí, ó. Tá, agora é só virar o Hernão Mossauro. Dá um golpe só, acabou. Beleza, a gente é pequenininho. Vamos entrar aqui nesse negócio. Deixa eu só quebrar. É. Mas, enfim. Aquele lance lá dos aliens. Tipo assim, tem um montão de momentos que o Ben poderia usar muitos outros aliens. Igual, tem alguns outros erros também. Tipo assim, igual o Ben 10, ele culpa muito o Omnitrix dele transformar em aliens errados. Mas no Omniverse mesmo e no Alien Force, mostra que quando ele vai se transformar, ele não olha pro relógio. Ele só, literalmente, bate no relógio. E é isso aí. É por isso que ele vira um alien errado. Não é porque ele tá batendo no relógio muito forte. Ou porque o relógio tá com problema. Porque ele escolhe o alien errado. Igual teve uma vez. Eu vi um vídeo, um short no YouTube. E tipo, o cara mostra que o Ben, ele vai virar o... Acho que era o quatro braços. Ele escolhe o Rex. Tá ligado? O Retch, né? Na verdade. No Omnitrix, ele aperta. E vira o Retch e depois reclama. Pô, esse Omnitrix tá quebrado, não sei o quê. E é isso. Bota fé. Tipo, sei lá. O Ben, às vezes, é um protagonista bem burro. Mas, enfim. A gente já... Eu espero que a gente esteja passando já dessa fase. Enfim, é o Kevin ali falando. Ia ser muito da hora ter a jogabilidade do Kevin e da Gwen aqui. Se não me engano, tem no Alien Force. Mas não tem aqui. Eu acho. Não lembro. Enfim, vai aparecer mais alguns carinhas. É. Aí. Isso bateu. Com merda. Aí. Beleza. Matando todo mundo. Foi facinho. Tá. As plataformas em azul, eu acho que elas não existem. Então, tipo assim, você tem que ter cuidado com elas. Não vou salvar o jogo, não. Que se foda. Eu sou muito foda pra isso. Mas, enfim. A Tadira também é fodinha. Tá ligado? Ele tem um canto da hora. Vamos acabar com o Enamossauro. Beleza. Vai esperar abrir. É. Nice. Tá. Aqui, ó. Se eu não me engano, a gente tem que liberar um bagulho. Tá ligado? Ali na frente. Pra gente poder acessar aquela porta com o cavalo. Porque eu não sei por que que tem um cavalo. Mas tem um cavalo ali. Enfim. Vamos levar isso aqui com o Enamossauro. Acho que é aqui em cima mesmo. É. É isso. Tá. Ó. Tá vendo? Levantou os pilares pra gente poder entrar lá. Só que a gente tem que girar ali. Porque tem muito daqueles negócios azulzinhos. Que se você cair, você morre. Enfim. Vamos lá. Vamos abrir esse negócio. Mas enfim, vambora. Acho que é com o Tartageira. Porque a gente pulou duas vezes. Eu acho que o Tartageira nem é tão necessário aqui. Só porque ele dá Double Jump. A gente poderia usar o Friagem. Mas vocês já estão um saco cheio de ver o Friagem aqui. Eu imagino que o Alien Force nos obrigou a jogar com Friagem. Só porque ele tem o melhor combo de todos. Enfim. Tem alguma coisa especial aqui? Acho que não. Vai aparecer mais gente. Claro. Nice. Já matamos. Oxi. Beleza. Vai abrir isso aqui pra gente. Vai. E a gente usa o Tartageira de novo. Aê. Nice. Vamos abrir isso daqui. Agora é um jogo de puzzle bem chatinho. Eu me lembro de ficar agarrado aqui muitas e muitas vezes. E é isso aí. Tá. A gente tem que clicar aqui pra acender a luzinha. É, ó. O que tá azul é Fic. Acho que a gente tem que vir aqui primeiro. Beleza. O gráfico desse jogo no Playstation 3 tá bem da hora. Um jogo de Ben 10, pra ser bem sincero. Mas, sei lá. Os jogos tem que ser bem feitos, né? É uma coisa que a gente fica estranhando hoje em dia. Ou não estranhando, mas ficando admirado por um negócio que era pra ser o básico, tá ligado? Mas, sei lá. Eu sinto falta de um Ben 10 mais cartonesco. Isso daqui é meio falso. Então, meio que dá uma, sei lá, um sentimento estranho. Uma estranheza. Tá. O segundo ali. Só cair aqui em cima. Beleza. Nice. Só ligar isso daqui de novo. Tá. Abriu aquela luzinha ali na frente. Agora só, literalmente, ir embora. Nossa, a movimentação desse jogo é muito dura também, tá ligado? Poderia ser, tipo assim, tido um polimento a mais. Um trato a mais nessa gameplay. Porque a gameplay faz uma diferença absurda num jogo, por incrível que pareça. Pode ser uma afirmação meio burra essa daqui que eu acabei de fazer, mas, porra. Pega Sonic 2006, por exemplo. É um jogo ridículo. Porque a gameplay não ajuda. Jogou uma bosta. A história do jogo pode até ser boa, mas, porra. Não adianta de nada. Você não consegue jogar o jogo. Vambora. Opa. Passamos. Nice. Eu falei nem precisa salvar. Aqui eu vou tomar dano de qualquer jeito. É, sabia. Aqui vai aparecer mais bicho. Todo corredor assim. Não. Ah, já é o Contro Boss. A gente já vai acabar a missão. Vambora então, né? Aí eu fugi com o Eco Eco. Beleza. Vamos desviar com o Eco Eco. E é isso aí, ó. Toma. Vai. Bate em mim. Vai, bate em mim. Covarde. Covarde. E é isso. Eu acho que tem coisa escondida aqui nesse negócio, mas que se dane também, né? Eu só vou fazer a primeira missão. Meu Deus, não acabou ainda, cara. Tá, o Kevin, ele falou um negócio muito interessante agora. É, você derrota inimigos muito poderosos, vilões, interdimensionais, mas uma porta tá no seu caminho, tá ligado? Tipo, é verdade. Ele tem uma afirmação muito foda. Ah, mais puzzles, cara. É foda. Enfim, vamos ativar isso daqui. Eu tô tendo um deja vu muito grande, cara. Eu acho que é... Deja vu não, né? Lembranças, por causa de jogar isso daqui na minha infância. O Ben 10 foi pra mim, tipo assim, um desenho que literalmente marcou a minha vida por muito tempo. Cara, eu lembro até hoje que eu sonhava, tipo, eu pedia pro Papai Noel ganhar um Omnitrix. Aí tem uma vez que eu fui numa festa de aniversário, acho que de 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade, é... A minha tia, ela comprou aquele relógio do Ben, tá ligado? Tipo, um quadradão. Tá aí na tela. Tipo assim, eu adorava aquele relógio. E ele fazia uns barulhinhos, se eu não me engano. Aí tem uma vez que eu fui tomar banho com ele e ele queimou. O áudio, tipo, o áudio queimou. E eu perdi um dos relógios mais daoras que eu tive na minha vida. Mais chave de todos. Mas enfim, vamos seguir aqui. Tá, beleza, a gente ativa isso daqui. Aí o 4 braço, ó, o 4 braço é foda. Erno Morçauro que tá muito bonito nesse jogo. Tá bem realista. É isso, acho que a gente arreda pra cá. É, isso aí. Agora, ó, a carta de sumô. Eu vou pegar aqui só pra tirar esse desejo de vocês de verem todo item colecionado pra coletar, mas enfim. Cara, eu tô achando essa fase um pouco longa. Falei dos outros jogos, mas aqui tá um pouco longo também, viu? Pra mim, fase de 5 minutos já é ótimo. Passou de 5 minutos já é podcast. Tá, agora é pra gente fazer o quê? Voar? É, era pra voar. Meu Deus, que bicho chato. Toma, morre. Matei, beleza? Beleza, já foi. Pronto. Eita. Tá, agora a gente levanta isso aqui e encaixa na parede, mano. Que pozo é isso? Eu não lembro de ter visto aqui no desenho, não. Tá, enfim. Vamos encaixar essa coisa aqui. Toma ali no buraco. Mais um save, mas a gente não precisa disso. Ah, como tem um sol ali, a gente consegue saber aonde pisar. O que não faz muito sentido, tá ligado? Isso aqui é magia e o Tartagira é contra magia. Não, era pra ele não sofrer contra isso. Ah, é contra o rei dos cavaleiros eternos. Se eu não me engano, a gente faz ele virar pedra. Eu tô ligado disso aqui, eu tô ligado disso aqui. Tá, já é contra ele. E aparentemente ele é o boss. Eu lembrei disso daqui. Tá, vira o pato... É só esperar todo mundo se juntar. Aí, vem cá, galerinha. Se junta aí e faz o meu ultimate aqui. Beleza. Meu Deus, ele não morre. Ah, eu... Fica em câmera lenta. Eu não bati nele. Tá, mas enfim. Vamos empurrar isso daqui. Tá, não entendi. Ah, tá, tá. Só explicação. Beleza. Eu não entendo por que ele não empurra com as duas mãos. Eu acho que seria muito mais rápido, né? Mas tudo bem. Enfim, o boss mais difícil de todos os games. Vamos pra lá. Beleza. Cadê meus inimigos? Eles vão surgir daqui e de... Isso, daqui e de... Ai, safada. Aqui e de lá. Venham, venham. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Beleza, desviei. Uh, desviei de novo. Toma ali. É isso, pô. A gente tem que desviar isso daqui, aparentemente. Beleza. Tá, 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 tá. Ah, eu vou tomar. Tomei, não. Nice. Tá, beleza. É só empurrar isso daqui. Eu ainda vou bater na tecla. É só ele empurrar com as duas mãos, cara. É só empurrar com as duas mãos. Beleza, falta só mais um. Vambora. Beleza, cadê meus soldadinhos pra vir me enfrentar? Merda de cutscene. Tá me atrapalhando. Agora são três. Só pra esse aqui, né? É só usar um especial. Aí, matei os dois. Nice. Ainda desviei do tiro. Oxi, sobrou um. Toma, voadora do eco-eco. Ai, eu ainda fui acertado, cara. Que isso? Ó, ali a porta tá bloqueada. Tô vendo já. Tem esses negocinho aqui. Acho que tem que usar o eco-eco. É só passar pra cá. Vamos lá, eco-eco. Eco-eco. Aí, ó. Beleza, já abriu a portinha. Agora acho que a gente vai só enfrentar ele. Nice. Beleza, já derrotamos ele já. Não interfira nos meus planos, criança. Aí ele vem me atacar. Eu vou fazer o quê? Virar o supremo? Ou nem? Eu queria virar o eco-eco-supremo. Ai. Vou usar o poderzão aqui, ó. Ai. Aí, ó. Beleza. Você mata... Você usa o ultimate. Você fica muito poderoso. Ai. Ah, eu gastei meu ultimate antes da hora. Ai, vou morrer. 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 Eu vou morrer. Melhor quebrar essas jarrinhas aqui. A minha chance de morrer é mais baixo. Tá? Vamos batendo esses caras. Ai. 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 Tô sendo combado. Tô sendo combado. Tô fugido aqui. Meu Deus do céu. Vou morrer. Matei. Beleza. Toma. O golpe final. É isso. Câmera lenta ainda. A jurei esse penalti vai correr. Ah. O Ben 10 virou normal. Você não pode me derrotar. O poder do artefato está nas minhas mãos. Não se eu fizer isso. Aí ele. Que? O Ben 10 na mão ganhou. Tá. Tá bom. Ele poderia ter feito isso com o Alien. Pra ficar mais épico. Mas enfim. É isso. Ele jogou o artefato fora. Que é a parte do Omnitrix lá boladão. Enfim. Jimmy sou eu Ben. Foi mal por isso. Mas eu tive que interferir nos planos dele. Porque eu sou um herói. E é isso aí. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Tipo. Lá essa coisa. Tá. Enfim. A gente acabou a missão. O jogo é muito divertido. Como vocês podem ver. O que tem de problema nele. É porque ele é um pouco repetitivo. Dependendo das vezes. E a movimentação dele é bem dura. Então você tem que se acostumar com isso. Tá ligado? Mas é um jogo muito bom. Mas enfim. Vamos pro próximo. Que já tá acabando. Em segundo lugar. Com a medalha de prata. Nós temos Ben 10. Alien Force. Viu. Gax Attacks. Ele tá com uma nota de 61. No Metacritic. Eu não acho ele tão bom assim não. Ele é realmente bem melhor. Do que o Alien Force. Que a gente já jogou aqui. Mas sei lá. Em segundo lugar. Eu acho que tá demais pra ele. Mas enfim. Vambora. Tá beleza. A gente já tá aqui no Ben 10. Alien Force. Viu. Gax Attacks. Cara. Ele é um jogo melhor que o Ben 10. Alien Force. Bom. Se a nota dele tá aqui em cima. Isso é obviamente verdade. Mas enfim. Tipo assim. Infelizmente eu não consigo passar. Eita. Que porra de save isso daqui. Mas enfim. Tipo assim. Cara. É um jogo. Deixa eu escrever. Aí. Beleza. É um jogo que tipo assim. Cara. Pra ser sincero. Eu não lembro nada desse jogo. Mas eu só sei que ele é muito melhor. Tá ligado? Essa tela de título é uma porcaria. Mas. Eu sei que ele tem modelos reutilizados. Do Ben 10 Ultimate Cosmic Destruction. Ou. O contrário. O Ultimate Cosmic Destruction. Pegou desse jogo aqui. Só que tipo assim. Esse jogo aqui. Ele é o único jogo de Ben 10. Eu acho que de todos. Que o Ben possui 10 aliens. Tá ligado? Ele realmente possui 10 aliens. Ah. E o Hernan Mossaro. No caso seria do. Versão de PS3. A gente aqui tá jogando a versão de Playstation 2. Porque eu não achei ISO. Desse jogo. Pra Playstation 3. Mas enfim. Mas ó. Pega a visão. Olha lá. Lá no canto superior ali. Tem os aliens. No caso seria. Um. Como é que troca? Calma. Aqui ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. São 10 aliens. Tipo assim. É absurdo. E ter o cromático. Que é simples. Tá. Se a gente clicar o L e o R. A gente muda. Beleza. Vou max. Aí vai ter os aliens aí na frente. Tá ligado? Que agora é diferentizaço. Pra se transformar. É o clicando o R3. E ter o cromático. Que ele simplesmente o melhor alien de todos do Ben 10. E eu não consigo acertar. Ah tá. Acertei. Eu consigo lançar poderzinho? É o triângulo? Qual que é o assalto? Ah tá. Beleza. É o R2. Se eu conseguir acertar eu agradeço. Ó o R2 ó. Se eu acertar. Meu Deus mano. Eu gastei o poder todo e não consegui acertar. Vou matar com o Ben 10 Prime mesmo. E é isso aí. O modelo do jogo é muito feio. Tá ligado? Mas enfim. Esse jogo aqui como são 10 aliens. Eu vou testando um por um. E pro vídeo também não ficar muito repetitivo. Que eu só comecei a usar um alien só. Tá ligado? Mas enfim. Se bem que o último jogo não. Tá ligado? Mas bora lá. Ah tá. Aqui é com o Macaco-Aranha. Spider Monkey. Cadê? Aqui achei. Spider Monkey. Isso mesmo. Aí ó. Vamos subir aqui. Tem até o Gosma nesse jogo. Tá ligado? Tipo. Um alien tão foda-se. Mas é da hora ter isso daqui. Vamos usar o Macaco-Aranha por enquanto então. Olha lá. Agora é os aliens do Vilgax. Tá ligado? Que seria o do... O Protect the Furf. Se eu não me engano. Mas enfim. Vamos usar o nosso poderzinho aqui. Que é uma teia. A gente só prende. Eu não sei se dá um dano mais forte. Ou só simplesmente prende. Vamos prender eles. Eu vou usar o Enomossauro aqui. Mas é o mesmo Moveset. Se eu não me engano. Quer ver? Se eu usar... Aqui é pra gente usar o Enomossauro. Se a gente usar o R2. O que a gente faz? É aquele empurrão que a gente deu no jogo anterior. Então o Moveset é o mesmo. O Free a gente já usou. Deve ser o mesmo Moveset. Fogo Faco também. Vamos bala de canhão. É aquele Gira. Tá ligado? Que é... Acho que é o mesmo Moveset. Se eu não me engano. É... O Miniverso. Não sei se eles reaproveitaram o Moveset. Mas vai saber. Vamos ver o especial dele. É só um... Um girinho. É isso. Tá parecendo o outro Ben 10 lá. Tá. Vamos virar aqui em mais. Aqui ó. O Gosma. O Gosma é da hora. Eu sempre gostei muito do Gosma. O modelo dele aqui tá da hora. Tá feio não. Mas ó. Vambora. Aham. Isso aqui parece difícil. Isso aqui é... O que me lembra desses raízes aqui em Ben 10. É a Gwen falando assim. É um fio desencapado. Se tocar na gente a gente morre. É... É bem engraçado. Se a gente usar o nosso R2. Faz o que? É só um tapão. Preciso do Hernão Mossauro pra esse trabalho. Ah. Tem o Artrópode aqui. Eu gosto muito do Artrópode. Vai ser legal de usar ele. Aí ó. Quebramos. Beleza. Ali ali tem o reloginho do Ben. Mas vamos seguir reto. A gente pega aqui. Ah. Vamos pegar aqui. Não custa nada. Spider Monkey. Aqui a gente se prende. Se prende. Se eu não me engano. Pra passar daquela fase. A gente realmente precisaria do... Ah. Foda-se. Eu não vou pegar lá. A gente realmente precisaria do Macaco Aranha. Tá ligado? Mas eu não sei. Não tenho certeza. Aqui tem uma parede invisível. Tá. Vamos usar o Artrópode. Eu gosto muito do Artrópode. Antes de me usar eles favoritos. Não ironicamente. O que que ele faz? Ah. O choquezinho dele. Tá. Isso aqui é da hora. Olha só. Ele recarrega a minha energia. Então é mais de boa. Mas pena que ele é muito lento. Só não serviria. Sei lá. Pra fazer um speedrun. Por exemplo. O Eco Eco. O Eco Eco ele deve ter o mesmo poder. Ou grito. Ó. A corridinha do Eco Eco aqui. Tá mais legal do que no jogo. Eu não sei se o moveset dele vai ser a mesma coisa. Mas enfim. Aqui não tem nada. Absolutamente nada. O que que é pra fazer? Será que vai realmente vir pra cá? Acho que não. L2. Meu ponto de interesse é aqui? Não consigo pegar. Tanto faz. Tá. É pra lá. É naquele beco ali. Eu fui no beco errado. Que foda. Se eu não me engano. O único alien aqui que é do Ben 10 clássico. Deixa eu virar o bacacaranha de novo. O único alien aqui que é do Ben 10 clássico. É o bola de canhão. Não tem o chama. Não tem tipo nenhum personagem assim. Tá ligado? Quatro braços. Por exemplo. Que é meio triste né. Porque seria divertido usar um XRL8 aqui. Mas enfim. O Arraia Jato. O que que ele faz? Ah. Ele só tá. Ele dá tipo um boost pra frente. É. E eu errei todos. Eu errei todos os boosts. Aí. Acertei mais um. Agora esperar o negócio recarregar. Mas vamos ver o. Ai. Cadê? O Gosma. O Gosma dá o tapão dele né. O tapão do Gosma. É. É só um tapo. O Gosma não sei se é tão útil assim não. O Eco Eco. Ele grita né. Não. Ele cria clones. Legal. Ele só cria o clone. E o clone já morreu eu acho. Enfim. Acho que a gente já testou todos. São todos muitíssimo interessantes. Tô brincando. Mas enfim. Vamos subir aqui com o Macaco Aranha. Só ficar dando Double Jump. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra lá. Que sim. Tem ó. Tem que usar o Friagem ali em cima. É pra planar. Aqui o Friagem Plana. Diferente dos outros jogos. Eu acho. Não. O Ultimate Cost of the Destruction eu acho que o Friagem Plana também. Se eu não me engano. Aqui tem que usar o Enomossauro. Ele é forte. Ó. Tá. Beleza. Vamos interagir aqui. Eu acho que o Enomossauro ele quebra a parede também. Se eu não me engano. Quando fica muito apertado ele quebra a parede ó. Não. Aqui. Aqui tá mais espaçoso. Aqui é de boa. É aqui ó. Aqui vai quebrar a parede ó. Mentira. Não é aqui não. Ah foda-se. Eu acho que coisa é a minha cabeça. Deixa pra lá. Tá. Vamos envolver aqui com uma mão só né. De lei. Beleza. Vamos passar aqui. Cadê? Pra cá. Eita porra. Vamos pegar o Fogo Fato. Vamos ver se tem um poder legal. Ah é só lançar o foguinho cara. Aí não tem graça. Aí você é bem pai em Fogo Fato. Aí você errou. Foi muito moleque. Enfim. Vamos embora aqui. Ah tá. Vamos entrar. Eita. Olha a musiquinha véi. É a música de Ben 10 clássico véi. Que da hora mano. Mano. Isso daqui foi muito foda. Véi. Dá pra fazer um vídeo de curiosidade desse jogo véi. Caraca. Isso é muito da hora. Se vocês quiserem um vídeo de curiosidade desse jogo aqui. Comenta aqui nos comentários. Com certeza eu vou trazer. Eu achei isso aqui bem massa mano. A musiquinha do Ben 10. Tá ligado? Oxi. Aqui tem o combo do clássico. Ben 10 clássico. Que da hora mano. Que é só pular e apertar esse papo ao triângulo. Que você bate em todo mundo. Você dá uma cabeçada. Tá ligado? Mas enfim. Ele é bem. Sei lá. Tanto faz. Vamos virar o Gosman. Vamos ver se o poderzinho dele é legal. Que ele dá um super tapa né. Só acerta um. Ah que legal. Enfim. O cromático. Vamos ver se o raio dele vai acertar todo mundo dessa vez. Vamos ver se ele vai se redimir. Aí ó. Acertou todo mundo. Pega. Fala do cromático. Ele é foda. Só é fraquinho né. Bem que podia ter um easter egg se você morresse com o cromático. Sei lá. Umas duas vezes. Ele virasse o diamante. Ia ser da hora. Tem aquele meme também que o cromático ele é um condutor. Aí vai lá ele. Ele perde tipo assim. Pra um negócio de raio. Se eu não me engano. Eu esqueci. Enfim. Vamos virar o nosso cabeçudo aqui. Ah tá. Isso é um puzzle. Beleza. Aparentemente que a gente encontra toda vez que faz um beep aí pra gente clicar. Beleza. Já desbloqueamos um. Aqui o raio tem que acertar. É bem de boa. E a senha. Tá. Vamos lá. 9, 1, 8. 9, 1, 8. É isso? É isso? Nice. Vírus baixado. A gente meteu um vírus no negócio. Um vírus no negócio que ligou a máquina. Faz todo sentido. Totalmente sentido. Enfim. A gente é pra desligar lá aparentemente. Vamos virar um macacaranha que eu acho que tem que pular ali. Mas enfim. Vamos interagir aqui. É isso mesmo. Beleza. É. Aí pra que a gente vai subindo ali. E vai abrindo o portão. Aí falta só mais um. Nice. Já abrimos o portão. Beleza. Beleza. Tá. O que é pra fazer? É pra quebrar essas coisas. Beleza. Virar o irmão Almoçauro aqui. Quebrar. Ó. Pega a visão. A parede vai quebrar. Aí a parede quebra. Porque a gente é grande. Mas enfim. Vamos escutar a musiquinha de novo. Pega a visão. Olha. Pega meu passinho com essa música. Ai rapaz. Ali. NG na que bota pra quebrar o Ben 10. Muito da hora isso daqui. Essas musiquinhas. São detalhes que deixam o jogo mais divertido. Sabe? Mesmo que a música acabou em 10 segundos. Enfim. Já vamos sair daqui. Cadê? Vamos virar. Sei lá. Bala de canhão. Ali a gente usa o macacaranha. Beleza. Ó. Pega a visão. Vamos matar todo mundo aqui. Combo Lish. Aí. Peguei dois. Beleza. Já meti um combo ali. Agora só falta esse. Tá. GG. A gente já conseguiu derrotar. Velho. O teto quebrou. Ah. A nave do Vilgex. É. O nome do jogo é Vilgex Attacks. Então é meio óbvio isso daqui. Tá com fio desencapado. Se eu fosse o cromático. Eu não tomaria choque. Mas aparentemente eu tenho que virar o macacaranha. E subir ele em cima. Quer dizer. Na teoria era pro cromático não tomar dano. Pra onde que eu subo? É pra cá? Se pá é pra eu subir. Não dá pra eu subir lá em cima. Como é que eu... O que que eu faço então? Ah tá. Entendi já. Não. Não entendi não. Oxi. Como é que eu subo ali? Ah tá. Beleza. Era só dar um puta double jump aí. Beleza. Quebramos o fio desencapado. Tá vambora. Vamos virar o cromático de novo? Porque ele se redimiu. Não. Vamos virar o arraia jato. A gente usou poucas vezes ele. Até agora. Foi só uma vez só. Por enquanto. Ele só dá um dash bem paia. Mas é o que tá tendo hoje. Ele voa? Ah. Ele plana? Ah. Legal. Legal. Quem precisa de macacarão quando a gente tem arraia jato? Ah tá. A gente precisa tacar teia na parede. Que legal. Tá. Beleza. Como é que a gente vai tacar teia? Eu não sei. Ah. Vai se fuder né Ben? Porra. Tá. Pela genialidade do Ben a gente caiu. E ele me estressou um pouquinho. É só subir aqui em cima né? Poxa Ben. Que isso cara. Não cai não mano. Não me entristeça. Não me entristeça. Tá. Vou ter que virar o arraia jato mano. Não tem como. Ou friagem. Mas o friagem já foi muito utilizado nesse vídeo. Eu estou de mal dele. Ah cara. Não. Pelo amor de Deus Ben. Ainda bem que você bugou e deu triplo jump ali. Vai se fuder macacaranha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Como é que eu vou lançar a teia aqui? Não sei. Era pra eu subir? Era pra eu fazer o que? Eu não sei. Ah cara. Será que eu vou ter que voltar lá de novo? Beleza. Vamos virar o macacaranha então. Eu não sei como é que mira nesse jogo. Então tipo assim. Como é que o macacaranha vai acertar? Seja lá onde ele esteja mirando. Ah. É porque é pra subir aqui né Guilherme. Não. Não era não. Ah. Me enganei. Cara. Ou eu sou muito burro. Tem alguma coisa aqui embaixo que é pra fazer? Ah. Tá. Sente. Pera. Sente pular tipo duas vezes. Segurar. Será que é pra prender ali? É ó. Você clica o bolinha. Entendi. Ah. Cara. Legal. Você pula duas vezes e clica o bolinha. Aí ó. Poxa. Descobri. Caramba. Nice. A gente vai ter que usar o Artropod de novo. Beleza. Vamos hackear o sistema do. Eita. Eu vi o Gax que por algum motivo é terráqueo. Quer dizer. Tá na terra. Beleza. Pegamos aqui a bolinha. Nice. Vamos ver qual que é o código. Ah. 4, 7, 3. Pera. 4, 7, 3, 8, 1. 4, 7, 3, 8, 1. É isso. Eu sou muito bom. Eu sou muito foda. Vírus baixado de novo. E agora a porta abriu. Tá. Isso aqui a gente veio. É pra... Pra onde? Ao lado? Pra cá pra baixo? Alguma porta abriu. Ah. Tá de sacanagem que dava pra ter subido aqui. Ah. Enfim. Tá. Vamos usar o Eco Eco aqui. Eita. Eu clio um clone sem querer. Tá. A gente vai precisar do 4 braços. Ó. 4 braços é foda, cara. O Enamossaur. Vamos abrir isso daqui, cara. Abri. Eu tô sentindo que a gente tá chegando no final da fase. Tá meio longo, né? Pô. Todo jogo tá sendo meio longo. Nossa senhora. Eu fiz um Ultimate League. Beleza. Tá. Já derrotamos os nossos inimigos. Tá. O jogo até agora ele tá sendo bem divertidinho. Ele não... Não é melhor que o Ultimate Cosmic Destruction não, tá? Mas... Ele é legal. Esse jogo aqui é legal. Acho que é por causa das variedades de aliens, sabe? Deixa eu ver se o bola de cão ele destrói o negócio também. Destrói. Legal. É só passar por aqui, mano. Uh, dá um dano gigantesco, cara. Ah, que isso, mano. Ah, pelo menos criou um portal ali pra não tomar dano. Olha, quem a gente menos usou aqui foi o Gosman, né? Deixa eu usar ele um pouquinho. Não que ele vai fazer alguma diferença, né, mas... Quer dizer, ele faria muita diferença se esse jogo fosse realista, mas... Como não é, a gente só vai desviando desses raios aqui e é isso aí. Ai, safada. Beleza. Tá. Se eu pular daqui, eu morro. Se pá, eu vou morrer, porque esse jogo é bem antigo. Eu lembro de eu ter morrido de queda em algum momento da minha vida. Claro, dentro do jogo, né? Mas enfim. Vai aparecer mais cara aqui, como sempre, porque o espaço é grande. Só porque essa caixa aqui é de ferro. Beleza, vambora. Putz, aí me quebra, né? Mas só eu usava a Raya Jato. Bora, a Raya Jato. Boa, cara. Você é muito foda. Beleza, destruímos isso aqui. Eu nem sei pra que serviria. Sonic Dash, que é o nome do negócio. Sonic Dash. E agora? O que a gente faz? Usar o Macacaranha? Ah, não. Tinha uma porta aqui. Meu Deus, cara. Eu só quero... Caraca, hein. Cadê o Cromático? O Cromático só varia nessas horas. Vambora, Cromático. Ó, junta todo mundo naquele cantinho ali, ó. E toma ali todos. Toma ali todos. É isso, cara. Cromático é muito bom, cara. Eu adoro esse alien. Cromático. Ele berra, tá ligado? É pra destruir isso aqui? Cromático resolve. Cromático. Ele não destruiu. Legal. Ah, tá. Era pra interagir, não era pra destruir. Tá, a gente vai ter que pegar a caixa grandona. Beleza. Tá. Ok, ok, ok. Onde que ela tá? Oxe, ponto de interesse. É pra eu ir aqui ainda? Não, acho que não. Ah, era pra quebrar aquilo ali. Beleza. A cada um que a gente quebra, fica mais fácil. Será que dá pra quebrar com raio? Nice. Vai cair, né? Aí, nice. Beleza, beleza. Acho que a gente vai usar isso aqui pra pular. Ó, a gente vai ter que carregar isso daqui. Tô com medo de ter que carregar, hein? Mas eu acho que não. Ah, beleza. A gente vai ter que carregar. Vai deixar aqui como apoio? Eu acho engraçado que o Ben tá virando, tipo assim, se transforma e se destransforma de um alien. Acho que vai acabar dando um BO isso daí depois, hein? Que isso, cara? Eu não consegui usar meu pulinho. Por que não? Ó, pulei duas vezes. Bolinha. Bolinha não vai. Tá, será que é pra gente fazer alguma coisa? Aí, eu consegui. Nice. Fica paradinho aí. Fica quieto aí. Vamos virar o... Ah, eu virei uma cacaranha de novo. Ah, agora já era. Virar o cromático de novo, porque o cromático é muito foda. Junta todo mundo no cantinho. E pim. Aí, eite. Eu larguei o controle. Oxi, eu... Deu uma explosão ali, mano. Enfim. Eu não sei como é que eu fiz aquilo, mas eu dei uma puta explosão, cara. Beleza, vambora. Foda essas perninhas do cromático, né, mano? Será que dá pra quebrar isso aqui? Tá, dá pra caramba. Tá. A gente já tá chegando no final, né? Pelo amor de Deus. Que essa portinha aqui seja a última coisa desse jogo. Beleza. Acho que a gente já chegou no vilão final, eu acho. Meu Deus. Tem mais fase pela frente. Fudeu. Já virou friagem aqui, porque... Sei lá. Qual que é o poder dele? É só congelar. Que paia, hein, friagem. Que paia. Você era tão forte no primeiro. Enfim. Usar o cromático aqui, né? Matei praticamente todos. Só falta esses bichinhos aqui. Beleza. Tem mais indo ali. Só lançar esse raiazão aqui, ó. Já foi praticamente todos embora. Agora a gente volta ao normal. Escolhe, sei lá. O arraia jato. Agora o que menos foi utilizado nesse vídeo foi o fogo fator. Isso que eu percebi. Oxe, eu lancei um laser nos meus olhos, cara. Como que eu fiz isso? Enfim, né? Esse daqui foi da hora. Vem pra cá, seu merda. Vai ficar dançando, hein, não? Poxa, eu bu... Ele tá bugado. Aí, eu desbuguei ele. Beleza. Vamos virar o artrópode aqui. Sei lá. Só pra gente lançar um raiozinho em quem aparecer também. Pelo menos o raio dele não gasta tanto, igual o do cromático. Porque o do cromático eu acho que é tão roubado que esses caras tiveram que nerfar um pouquinho. E eu vou ter que virar o macacaranha, é foda. Tá, beleza. Só fica porcaria, hein? Beleza, tá. Vamos subindo... Eita, vamos subindo aqui. Meu Deus, macacaranha. Macacaranha, cara. Mano, eu tô com raiva do macacaranha. De um nível tão insuportável. Vocês não estão ligados. Eu já não gostava dele no desenho. Eu tô odiando ele aqui no jogo. Pão, macacaranha. Sua função é pular, cara. Olha o miserável que me botou nessa situação. A Terra é um lugar muito distante. Mas o novo ano do Vilgats chegou. A nova era, né? Ninguém ia mexer no meu planeta. O Ben tá invisível. Legal. O que você tá falando? Você não pode ganhar de mim. Isso é invisível. Eu virei o macacaranha sem querer. Sem querer. Só virar o... O que eu vou virar nessa situação? Eu vou virar o artrópole que eu tava querendo virar. Vambora. Só lançar meu raiozinho. Raiozinho da paixão. Ele vai vir pra cá. Como é que eu vou acertar esse merda? Com fogo fato, será? Vamos lá, pelo menos o fogo fato é um pouco forte. Que isso, fogo fato? Por que você lançou esse... Eita, que poder legal. Mas foi sem querer. Ó, a vida dele tá... Oxi, a vida dele tá trancada, tá ligado? Oxi, ele tá matando os próprios súditos, cara. Ó, se eu ficar aqui parado aqui, ele vai matar os próprios súditos. Rega a visão, ó. Fiquei parado. Pá, matou os próprios amiguinhos, cara. Tá poupando serviço, hein? Enfim, como é que eu vou destruir isso daqui? Será que se eu virar o... Eita, o Hernalmosauro? Ah, ele mesmo tá destruindo isso daqui. Então deixa. Deixa ele destruir, então. Lança aí, meu amigo. Vamos lá, meu compatriota. Aí, ó, destruiu, valeu. Deus abençoe. Agora eu posso ir te matar. Você tá lascado na minha mão. Ai, o Ben 10 é muito fraco. Ai, eu esqueci disso. Você tá... Bola de canhão, você é muito gordo, cara. Você tá de sacanagem que eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo. Por favor, diz que não. A minha vida é uma mentira. Tá, vamos continuar aqui. É onde a gente parou. Onde eu caí. Pelo menos a gente já sabe o que é pra fazer, né? Spider Monkey, seu merda, sobe. Aí, agora o Ben aparece, né? Mas tanto faz. Vamos só ficar aqui. O macacarão é o mais rápido mesmo. Só esperar ele matar os próprios súbitos. Aí a gente desvia. Ai, nossa senhora. Pelo menos destruiu, né? Ai, meu Deus do céu. Esse poder arranca muito dano, cara. Enfim, vamos virar o Ben 10 normal e subir aqui como uma pessoa normal. Aí a gente vira... O que que é isso? Surpreendente, Ben Tennyson. E viu, Gax? Ele vai poupar a sua vida. Ah, tá vendo? A renda-se, Ben 10. E o Poupaq vai... Eita, errei tudo. Ai, que medo. Seu dia de herói chegar ao fim. É... Portador Domain de Tricks. Aí... Agora é só bater nele, né? Ai, eu tô com medo. Tá, eu virar o... Arraiajato. Eita. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. Ai, ainda foi acertado. Ai. Tá rindo do quê, cara? Seu merda. Tá, ele sempre ativa um negócio. Beleza. Para de rir, moleque. Já sei, eu vou virar o fogo o fato. Ah, cara, de novo isso daí. Beleza. Tá, ele cria um escudo, cara. Como... Ai, sai daqui. Ah, Ben. Pelo amor de Deus, Ben. Nossa senhora, cara. Ah, cara, eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Não, não vou. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Que cara insuportável. Como é que eu vou derrotar ele? Ah, cara. Tá de sacanagem que você vai ficar lançando essas coisas. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que bicho insuportável. Aí, ó. Pelo menos o irmão Mossad é fortão. Tá, a gente volta ao normal. Beleza. Vai ficar desviando. Ai, Ben. Ai, Ben. Ben, Ben. Ah, Ben. Puta que na merda, cara. Ah, mano. Vamos lá, fogo o fato. Verdade. Mano, eu tenho que ganhar isso aqui com... Foge. Cromático. Não se ele morrer, né? Ele morrer já era. Mas é impossível acertar um golpe em algum inimigo com cromático. Tá, vamos coletar aqui a vida. Ai, fudeu. Cara, é muito difícil derrotar um inimigo com cromático. Dessa vez vai ser, sei lá. Eu fiquei criticando tanto o Hernão Mossad, vai ser o meu lindíssimo Artrópode. O Artrópode vai ser o herói disso aqui todo. Ai, só não pode morrer, né? Matei. Beleza, matei com o Artrópode. É isso. Morra. Sucumba ao Artrópode. É o poder da onipotência. Ah! Como você pode me vencer? O Vilgax ainda se tornará mais supremo. Aí ele reviveu esse bicho. Ai, meu Deus do céu. Bem, 10 é hora da diversão. Ah, tá de sacanagem que a gente vai enfrentar esse bicho, tá? Ai, caramba. O cara lança um suquinho, mano. Por que o meu poder não acerta ele? Ah, não chega. Nossa Senhora! Que soco poderoso, cara. Tá, beleza. Vamos fugir daqui. Ah, dessa vez vamos tentar atacar com chama, né? Chama não. O bofato. Ai, se a gente cair, gente, a gente já era. Já era. Toda aquela missão já foi pro saco. Ah, vamos com o Arraia Jato. Aí o Arraia Jato conseguiu. Beleza. Já acabamos com esse... Caia! Sucumba aos poderes do Arraia Jato. É... Ele tá vivo ainda. Sem free refill pra você. Aí é foda. Aí ele fugiu. Nossa, bem, 10 é feio, hein? Poxa. Mas enfim, acabou a missão, né? Finalmente. Meu Deus, que qualidade horrorosa. E o bicho ficou maior ainda. A gente virou o Hermonossauro. Ganhou. Bateu no narigão dele. Virou eco eco. O pega-missão, o chama, o fogo-fato. É a mesma coisa. E o cromático pra acabar com ele. Pra finalizar de uma vez por todas. Não, o macacaranha. O friagem e o Arraia Jato. Agora o Artropod vai ganhar dele, né? Não é possível. Não. O Gosma vai ganhar dele. É, o Gosma ganhou dele. O Gosma. No final das contas, o Gosma era o mais poderoso de todos. E o Homem-Trix é todo bichado. Porque ele ficou mudando de alien o tempo todo. Ei, o que aconteceu com o Homem-Trix? Eu não consigo virar meus aliens agora. Isso aconteceu porque você ficou rebutando os poderes. Mas aí o Azimuth aparece. Enfim, meu Deus do céu. Enfim, aparentemente a gente já passou de fase. O Homem-Trix tá aqui carregando já faz um tempinho. E esse daqui é o Ben 10 de O Gags Attacks. Mano, tipo assim, é um jogo legal. O Alien Force de O Gags Attacks, né? É um jogo legal. Mas pelo amor de Deus, que fase longa e estressante. Mas enfim, como o jogo aparentemente bugou. Vamos pro último jogo, o melhor dessa lista. Que todo mundo já sabe qual que é, né? Enfim, vambora. E em primeiríssimo lugar, com uma nota de 63 no Metacritic. Nós temos Ben 10, Protector of Earth. Ou Protetor da Terra. Enfim, mano, esse jogo aqui é realmente tão bom. E como eu disse, as notas do jogo não fazem muito sentido. Já que pelo menos uns 80 esse jogo aqui mereceria, tá ligado? Mas enfim, vamos jogar essa maravilha aqui. E vambora. E bom, a gente já tá aqui no melhor jogo de Ben 10. Mano, tipo assim, era o único que tava faltando aqui nessa lista, né? Mas bom, aqui tá ele. Ben 10, Protector of Earth. Protetor da Terra. Enfim, mano, tipo assim. Só tava faltando ele. Pra mim é um jogo muito nostálgico. Ele tem os seus problemas, tá ligado? Tipo, ele fica enjoativo depois que você consegue o bala de canhão, se não me engano. Depois do jogo. Não sei, não me lembro. Eu só joguei isso aqui na época do Play 2 mesmo, quando eu era muito menor, tá ligado? Mas enfim, vamos jogar isso daqui. Porque tipo assim, esse jogo aqui é muito nostálgico. E até hoje não é um jogo ruim de se jogar, tá ligado? Não é tipo, problemático aos outros jogos. Mas enfim. Ó o Ben dormindo aí. Esse alien vai... Esse besouro robótico, ele vai roubar os aliens do Ben. Aparentemente, se eu não me engano. E é isso daí. Ah, é. Aí ele vai... Tipo, se o Ben vai ficar só com quatro braços e os chamas no início. Aí depois ele vai recuperando, tá ligado? Mas enfim. Na manhã seguinte... Ah, vou pular isso daqui. Enfim, a gente já tá aqui no Ben 10, Protector of Earth. Mano, esse jogo aqui, tipo assim, é muito bom, cara. Ele tá bonitinho aqui no emulador, tá ligado? Ó, o L2, R2. A gente muda de alien. E o R3 transforma. Beleza, vamos com chama aqui, ó. Olha que da hora, viu? E tipo, quando você se transforma, ele fica falando frases, tá ligado? Tipo, que isso daí é da hora. E é isso. O legal desse jogo também é a variedade de inimigos. Igual eu tinha comentado anteriormente, os personagens que a gente vai... Tipo, os vilões que a gente vai lutando nos outros jogos. É tipo, praticamente só aquilo a fase inteira. Eles mudam de person... Mudam os vilões, tá ligado? Ô, seu merda. Muda os vilões e tal. Só que continua na fase inteira só com aquilo. E ao decorrer das fases daqui, os vilões mesmo aqui, tipo assim, com o mesmo moveset, vai mudando e dá uma característica diferente, tá ligado? Além do mapa, né, mano? Esse mapa aqui é muito nostálgico. As músicas desse jogo aqui também, se eu não me engano, são as... Opa, tem um... As músicas desse jogo, se eu não me engano, são quase iguais, se não as mesmas, do desenho. Então, tipo, sei lá, dá uma caracterização melhor com o desenho animado, cara. Dá uma nostalgias. Dá vontade de assistir de novo. O desenho vem nesse aqui. E um dos poucos jogos de Ben 10, né, que, tipo assim, se passa de dia, tá ligado? Igual o desenho mesmo, que o Ben 10 clássico, ele tem muitas cenas de dia, tá ligado? As lutas e tal. O resto dos desenhos, não. Se passa a noite aqui, é de dia mesmo, tá ligado? São poucas fases da noite aqui, se eu não me engano. Acho que só a fase final e algumas antes delas. E o resto é tudo na área 51, se eu não me engano. É igual o Vô Max fala, né? Na área 51, pra mim, é puteira. Mas, enfim, coletando os pontos amarelos, a gente vai enchendo aquela nossa barrinha ali, ó. Eu não sei se encher aquela barrinha ali nos dá chance de evoluir o boneco, eu não lembro. Mas, enfim, vamos voltar e virar o Quatro Braços. Se eu não me engano, tem como você fazer um especial usando, tipo, uma dupla, tá ligado? Enfim, vamos continuar aqui. Ah, vou até virar o Chama de qualquer forma. Se eu não me engano, nesse jogo tem o código que você pega o controle mestre, tá ligado? Então, tipo, é muito foda. Enfim, aqui agora a gente tem que pular, né? É, Chama Slide. Eu não sei se esse jogo tem alguma ISO em português, tá ligado? Mas seria legal. Talvez eu traria pra fazer live, sei lá, no canal secundário. Beleza, o L1 bloqueia, mas a gente não precisa defender. A gente é muito foda. Beleza, acabamos com todo mundo aqui. Me lembra do desenho? Acho que o peito, é, o Omnitrix no peito ele tá branco. Se eu não me engano, quando eu fui assistir algumas cenas do Alien Force, o Omnitrix do Ben criança tava verde, tá ligado? Eu não entendi o porquê. Aí eu só fui descobrir que era só um redesign e tal. Só que eu pensei que era um Omnitrix diferente. Mesmo ele estando com um protótipo, tá ligado? Eu achei que era um Omnitrix diferente. Então, tipo assim... Opa, coletei uma carta de sumo aqui. É... Esses erros, assim, de Ben 10, dá muito o que pensar. Ainda mais por causa do Omnivest, mano. O Omnivest, tipo assim, fez praticamente um montão de coisas ser refeita, digamos assim. Inclusive a história do Kevin, que é, tipo, a coisa mais confusa de todos. Ou o pai dele é um encanador, o pai dele é só um Alien. Ou, sei lá, tipo, o pai dele é um bandido. Não faz muito sentido, porque a história vai mudando ao decorrer de quando vai passando as coisas, tá ligado? Mas, sei lá, é divertido isso aqui. Tanto o Requannon também, como o do Ultimate... Ultimatrix, né? Acabei de quebrar um bicho novo que surgiu. E tá aí, ó, o bichão gigante. O vilão dessa fase. O mais memorável, né? O vilão mais memorável dos jogos de Ben 10. Mas tá aí, ó. Sempre um bicho gigantesco. Mas aqui, ó. Agora é uma nova versão daquele bichinho que a gente tava enfrentando até agora há pouco. Agora ele lança raios. Beleza. Consegui acabar com eles aqui rapidinho? A estética desse jogo é muito divertida, mano. É, tipo assim, bonitinho, sabe? O legal é que a sombra do chama é tipo uma luz. Ele não tem sombra. É, é claro, né? Ele tá pegando fogo, então... É claro que não é pra ele ter sombra, mas... Legal, acho legal isso aqui. Vamos virar o Quatro Braços. Meu bem, essa é meia forte, né? Ai, mas toma muito dano no que virar o Quatro Braços. E, se eu não me engano, o especial do Quatro Braços é uma pedrona, ó. É isso aí mesmo. É nesse jogo ou bem ideia de PSP que tem, tipo assim, um mod de skins, tá ligado? Tipo, você fica com uma skin diferenciada. Tipo, do Albido, sei lá. Enfim, a gente conseguiu o Chrono Crystal Boost. Ele recarrega mais rápido. Um novo boneco, tá ligado? Ele é mais forte, ele é mais rápido e... É isso aí, ele só não tem esse range, eu não sei o que isso significa. Só tacar uma pedrona nele e ele vai de arrasto. Vou bater nele. A gente tem os combos aqui que o jogo tá ensinando, ó. É o Quadrado Triângulo. A gente faz tipo esse empurrão aqui, ó. Toma, eita, porra, toma. Aí foi. Meu Deus, eu vou morrer. Minha vida tava baixíssima, cara. E olha que tá no normal. Vamos virar o Chama. O Chama também tem o combo, o Quadrado Triângulo. Ele tá tipo um Shoryuki. Tá, aqui é com quatro braços mesmo. Mano, eu acho o modelo desse P&Ds muito bonito, cara. Por algum motivo, eu acho tipo assim... O desenho... Os desenhos desse jogo 8 da hora, tá ligado? Realmente lembra o que é no desenho original. Mas assim, ó. Tá pesado a pedra nem quatro braços. Porra. Enfim, já estamos aqui, ó. Não sei se tem como... Cara, não tem como pegar aquela cartinha ali. É só com bala de canhão, se eu não me engano. Bala de canhão ou XRL 8. Mas enfim. Aí nossos inimigos. Ah tá, agora a gente já passa pra outra frase. Aí ó, tá vendo? Tipo assim, agora não dá pra voltar, né? Mas tipo, não é só uma... Uma transição que dá no negócio, tipo... Quer dizer, é uma transição, né? Só que é uma transição bem feita pra você passar de fase, tá ligado? E ainda tem a musiquinha de fundo, cara. Isso é muito foda. Mas enfim, ó. Mais inimigos. Só jogar pedrona. Eu errei. Errei não. Ó, a gente conseguiu evoluir, ó. Acho que a gente pegou aquelas... Negocinho amarelo. Vamos pegar... Deixa eu ver. A gente já upou muitos outros personagens, né? Eu já usei muito chama nesse vídeo. Principalmente no jogo do Ben 10. Vamos usar o quatro braços. Quadrado, quadrado, triângulo. Opa, usei sem querer. É isso, cara. A gente deixa o inimigo tonto. Quadrado, quadrado, triângulo. É isso aí, mano. Da hora, ó. Agora o bichão vai vir em nós. Beleza. Eita, uma pedrona caiu do meu lado ali. Aqui é o chama. Não tem o que fazer. Se eu arriscar de cair, dá pra flutuar. O que não tem nos outros jogos, né? O chama, ele não faz isso nos outros jogos. Mano, é uma pena que esse jogo aqui não tá em português. Porque seria muito divertido ver, sei lá. Saber o que os pessoals tá falando nas interações. Porque infelizmente eu não sei falar inglês, tá ligado? Então, tipo assim... Pra mim, seria bom saber o que o chama tá falando. O que o quatro braços falaria. Enfim, vamos virar o quatro braços aqui. Só dar um empurrão nele aqui, ó. Quadrado, triângulo. Pum! Vai lá pra longe. Pum! Vai lá pra longe. É isso. Será que ele dá double... É, dá double jungle, mas... Não tem perigo mais, não. Pelo menos eu acho, né? Ó, o bichão vai aparecer aqui nesse quadradinho. Quadrado, triângulo. Quadrado, triângulo. Quadrado, triângulo. Aí, ó. Eita, não derrotamos ainda, não? Aí, agora finalmente matamos, né? Esse bicho tá socando a parede, olha lá. Safado. Dá pra eu tacar a pedra nele, não, né? Dá, não. Eita, quase que eu caio. Aqui, ó. Agora a gente já vai lutar contra o chefão, tá ligado? Já chegamos na fase final. Na parte final da fase, né? E é isso daí, cara. A gente vai simplesmente espancar o chefão mais memorável de todos os bendés de todos os tempos, tá ligado? Ele quebrou a parte ali do negócio pra gente não fugir. E é isso. Mas, em suma, é só literalmente quebrar aí na porrada. Ó, é pra gente quebrar, aparentemente, aquilo ali. Ai, defender não funciona. Ai, rapaz, vou morrer, cara. Então, vamos ver se com chama vai ser um pouquinho mais fácil. Ai, meu Deus do céu. Olha a chama. Aí, ó, beleza. Ai, levanta a chama, levanta a chama. Tá, agora ele tá avisando que é pra bloquear esses ataques, mas eu não consigo bloquear. O Ben ainda é muito fraco. Ai, meu Deus, só tomar isso aqui. O meu dano é desgramado. Ó, vamos lá. Quadrado, quadrado, triângulo. Beleza. Aí, ó, já conseguimos tancar ele, tá ligado? Aí a gente vai virar o Ben. Clicar o bolinho pra gente fazer o Quick Time Event, que é a mesma coisa que o Gojo Forte, tá ligado? Olha isso daqui, mano. É muito massa. Enfim, com chama a gente já conseguiu fazer isso daí. Nu, arrancamos vida pra... Ah, não arrancamos não. Aí, é só bater nesse interior dele aqui. Vamos chama, vamos chama. Eu não sei porque que ele tá arranj... Ai, meu Deus do céu. Vamos virar o Quatro Braços? Aí, ó. Beleza. Quadrado, quadrado, triângulo. Aí, ó, já conseguimos tancar ele já, ó. Se a gente fazer o quadrado, quadrado, triângulo, a gente meio que para o ataque dele, tá ligado? Tá vendo? Se eu não fazer, eu levo o dano. Quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Aí, ó. Tanque aí, tá ligado? Aí, ó. Agora é só virar o Ben. Fazer outro Quick Time Event. Agora o quadrado. Uh, a gente arrancou muita vidinha dele. Isso é bom. Vou coletar isso aqui tudo. Mesmo que não seja necessário. Aí, ó. Defender não adianta de nada. Eu defendi ali, eu fiz um bloco, mas aí eu ainda levo o dano. É, quadrado, quadrado, triângulo. Tipo assim, a gente tanca pra caramba o ataque, tá ligado? Mas o Ben tá morrendo já de... Meu Deus. Beleza. Vamos ver se a gente tá lançando ali já. O foda é que o chão é muito fraco, cara. Eu preciso de quatro braços mesmo. Hum, levei o dano. Beleza. Beleza, a gente já tá quase derrotando ele já. Agora a gente já vai derrotar. Beleza. Viramos quatro braços. Cliquei errado. Cliquei o triângulo. Droga. Nossa, eu sou muito burro, cara. Tá, vamos acabar com ele aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí, beleza. Já conseguimos. Meu Deus, não consegui não. Beleza, vamos lá. Meu Deus, eu vou morrer. Aí, beleza. Conseguimos. Agora eu já sei que é o Bolinha, né? Mas vai que muda. Não, é o Bolinha mesmo. Bolinha, quadrado. Toma um tapão. Triângulo. E é isso aqui. Agora a gente vai clicando o Bolinha até arrancar. Beleza. Arrancamos o interior dele. E é isso aí. Mano, muito foda. Cara, esse jogo aqui é muito divertido. Bom, depois de derrotar esse bichão aqui, a gente já terminou o nível, tá ligado? Tiramos o B. Vamos ver só o que vai acontecer aqui agora. Vai rolar uma cutscene. Beleza, a gente derrotou o bichão. Recombinamos já um alien do Omnitrix. E o XRL8, tá ligado? E, mano, esse daqui é o BNDESP. É o melhor jogo a partir do Metacritic. Na minha opinião, talvez ele fique em segundo ou até mesmo em primeiro lugar, dependendo, tá ligado? Mas, tipo assim, esse jogo aqui é muito bom. Mas, enfim, é isso. Bom, esse daqui foi o vídeo. Joguei todos os jogos possíveis que tinha nota no Metacritic. Mas, enfim, se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixa o like e se inscreve no canal, porque deu muito trabalho pra fazer. Então, já iria me ajudar demais. Se você tiver alguma outra ideia de jogo que eu posso trazer aqui pro canal, comenta que com certeza eu vou estar lendo e trazendo aqui pra vocês. Mas é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais.